Chama ela aquela Devilem Regney Chama, chama, chama Chama, chama, chama Olha, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem FacaCast Vem, vem, vem Chama, chama, chama Ela chegou com muito entretenimento Esse é o FacaCast Que está acontecendo Black flores Adoro a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado? É claro! Quer fofoca? Tem babado? É claro! Porque a vida é um pede todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o Pique da Hebe, Vaca Cash Cheguei! Gente, muito obrigada pela presença de vocês Nosso Vaca Cash acontece toda terça, toda quinta Terça-feira ao vivo, quinta-feira gravado como hoje Estou aí no chat batendo papo com vocês E eu estou muito feliz, gente, de anunciar a minha convidada de hoje Bom dia! Hum, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu já acompanhei ela há muito tempo Inclusive, a edição dela, eu acompanhei, minha filha babadeira E ela prova que as princesas podem ser muito engraçadas Você quer saber quem é? Bota o vídeo aí, Vini! Ela é campeã do BBB, meu amor Com mais de 62% dos votos, Fernanda Quiela levou um milhão e meio pra casa E o título de princesa da edição Mas ela mostrou que é muito mais do que isso Além de ser advogada e dona de um humor muito peculiar Está há quase 10 anos na mídia, provando que talento ela tem de sobra Como o couro dele é duro, hein? Vem cá, eu não tenho vergonha de ficar criticando o couro dos outros, não Olha isso, gente! Eu vou te mostrar que é duro, Fernanda Eu vou te morder... Se eu quisesse, eu tinha mordido! Se eu quisesse, eu tinha mordido! Hoje a Fernanda vem aqui contar todos os babados e vai dizer direitinho que Fim levou o dinheiro do prêmio Vem! Fernanda Quiela! Gente, vocês são muito profissionais! Eu nunca fui! Tudo bem! Poxa, que felicidade! Eu nunca tinha ido num podcast que tem essa introdução Que tem esses vídeos, eu estou amando! Olha, a gente tem... Tá vendo, gente? Ah, é um carinho! Uma palma pra gente! Palmas! Produção incrível! Você sempre maravilhosa! Tô muito feliz de estar aqui Gente, pra mim é uma honra Porque olha só, eu te acompanho, a tua edição eu acompanhei muito, cara Sim, que foi o início de tudo, né? Foi o início de tudo O início da minha carreira, minha mudança de carreira Muitas transformações na minha vida Mas você é do mesmo jeito, eu fico vendo assim, que depois a gente se encontrou algumas vezes, né? Sim E você é do mesmo jeitinho que a gente acompanhava Por isso que eu falo, acho que não dá pra ter personagem lá dentro não, cara Não, eu acho impossível Porque eu fiquei, agora as pessoas ficam 100 dias no Big Brother, né? Eu fiquei 87 dias, eu acho Era menos? Era menor o programa? Eu acho que era menor, dependia das datas de carnaval, de páscoa, na época Mas assim, simplesmente, eu acho que chega um ponto que você mesmo cansa de você Né? Você fala assim, meu Deus, eu não vou me arrumar mais Eu vou, eu me barbeava no meu Big Brother, né gente? Então eu acho que só por isso Não, então era muito você, era muito bom Mas a gente vai entrar nesse papo de BBB ainda Vai, vai Deixa eu te perguntar, tu tá mais pra princesa ou mais pra ogra? Eu sou um misto, sabe? Eu acho que eu sou uma princesa atropelada Porque as coisas mais bizarras, Evelyn, acontecem comigo Desde tombos cinematográficos, sabe? Quanto é o signo? Até gêmeos com ascendente em câncer Eu só sei isso Câncer é dramático Câncer é dramático Mas gêmeos é o que? Minha mãe é gêmeos, eu não sei Porque eu não sei definir minha mãe Ó, o que eu sei de gêmeos é o seguinte Gêmeos é muito inconstante Cada hora que é uma coisa Ah, minha mãe Muda de opinião muito fácil Minha mãe Gêmeos é muito indeciso É um... adora falar, é o signo da comunicação Gente, minha mãe simplesmente Dorma Sônia Reggae Sim, precisa de uma pessoa pra compartilhar as ideias O silêncio de uma pessoa, igual meu pai, é capricorniano Muito assim, turrão do interior O silêncio do meu pai é uma coisa que me incomoda Pai faz alguma coisa, sabe? Capricórnio é assim mesmo, né? Meu marido é capricórnio Renata é capricórnio, você imagina É um signo muito trabalhador Muito Adora trabalhar, a vida é trabalhar E assim, eu sou completamente diferente Adoro Eu gosto de ser geminiana Eu acho que tem tudo a ver com a minha carreira E você sempre foi assim? Como que era você assim na infância? Ô Evelyn, eu era completamente louca Eu sempre tive um... eu sempre fui alvo de preocupação da minha família Por exemplo, tem episódios da minha infância Outro dia a minha mãe tava relembrando Eu sou do interior de Minas Minha cidade é Carmópolis de Minas Tem 17 mil habitantes É um prédio aqui do Rio de Janeiro, né? A minha cidade E essa cidade, a gente é todo mundo da roça Porque a cidade mesmo, a igrejinha e a praça Tem 4 mil habitantes Os outros 13 mil, eles ficam na área rural E lá nessa área rural, eu consegui aprontar todas O meu avô, ele tinha aquelas espingardas velhas, sabe? Guardado lá na cristaleira dele, do quarto Aí um belo dia, todo mundo chupando laranja lá Eu peguei a arma do meu avô, não tinha balas e tal E fiquei, gente, olha! E aí minhas tias todas saíram pulando no brejo Eu tinha uns comportamentos assim, completamente loucos Tu era arteira Arteira Eu adorava fazer festa de aniversário Eu era daquelas que cada hora Eu fazia a minha mãe comprar umas roupinhas assim Aí cada hora eu entrava na minha casa Vestia uma roupa e saia na festa Sabe? Eu sempre tive um parafuso a menos Não, a gente já tinha essa veia artística É, de fazer arte mesmo, né? De interior Não era nem essa coisa assim Porque quando a gente é de uma cidade muito pequena E de uma criação muito assim, humilde assim Essas coisas são tão distantes da nossa realidade Verdade Que eu falar com meu pai Que eu ia assim Se eu falasse com meu pai assim Pai, quero fazer um cursinho de teatro Era a mesma coisa de eu falar assim Pai, eu tô entrando na aeronave do Elon Musk E fazendo um passeio pra Marte, entendeu? Era muito surreal, né? Exatamente E tu era estudiosa? Muito estudiosa Porque a gente tava conversando aqui antes Hoje eu sei que isso é um transtorno de déficit de atenção Mas eu sempre fui aquela pessoa assim De tá na sala de aula de corpo presente Mas a minha alma tava em outros lugares Aí os professores ficavam loucos comigo Porque era só falar Eles me mudavam de lugar Pra eu poder parar de falar E eu podia sentar com a pessoa mais CDF Da sala que eu fazia essa pessoa conversar Entendeu? Então não tinha lugar pra mim na sala Minha mãe era chamada pra pegar as revistas que eu lia durante a aula Só que eu era estudiosa Então eu chegava em casa e eu tinha o meu momento, entendeu? Naquele momento ali você estudava Eu gosto de estudar Eu estudo muito até hoje Eu adoro estudar Sério? Uma vez eu fiz uma pós em Direito Internacional Mesmo... Nossa, tu gosta de estudar mesmo Porque Direito é chato, hein? Nossa, lê muito E eu adoro assim Você quer... A minha diversão Tipo assim Meu lazer É ficar em Instagram De... Históricos De questões históricas De curiosidades Ah, você sabia que lá no Japão Tem uma planta Que ao nascer do sol Ela come uma mosca Sabe essas curiosidades aleatórias? Eu adoro, é É a minha diversão É da sua personalidade É Eu adoro Você desde pequenininha Você já sabia o que você queria ser? Ou não? O Direito entrou meio que... Eu já tive todas as profissões do mundo Desde pequena Eu tinha esse sonho De trabalhar na televisão De fazer alguma coisa na televisão Mas era um sonho também Que eu não... Não era um sonho profissional Era um sonho de uma menina do interior Que queria aparecer na TV Acho que toda criança tinha um pouco isso, né? Que tem um pouco isso A televisão, as globais Sim E aí o meu pai A gente foi pra Belo Horizonte Na verdade pra região metropolitana ali de BH Em contagem Pra gente estudar numa escola melhor E tudo mais E aí eu consegui Estudar numa escola Que me deu um suporte maior Aí eu comecei a tentar Tentar ter várias profissões Aí eu fui Tentei ser modelo Tentei fazer curso de MIS Nunca passei do terceiro lugar Vendi a roupa Lá no escritório Já advogava como estagiária Eu vendia roupa Eu já tive loja de peça automotiva Nossa, gente Tudo a ver, né? Peças automotivas Com um ex-namorado meu Tudo que você imaginar Eu já tive todas as profissões do mundo Mas acho que é porque você gostava de trabalhar Você não queria ficar parada Sim Um pouco isso Sim E até cantora Nem me peçam pra cantar Eu já ia pedir pra ela Pelo amor de Deus Eu não tô preparada pra isso Sabe? E assim E o Big Brother Ele foi essa válvula de escape, né? Porque eu me inscrevi Escondido de todo mundo Ninguém sabia Não, lá na minha casa Criação assim A família do meu pai e da minha mãe São todos professores Porque lá na minha cidade A única faculdade possível Era numa cidade Três Corações Que é a cidade onde o Pelé nasceu Que fica a 120 quilômetros da minha cidade Que era onde tinha uma única faculdade E era só magistério na época Né? Letras O que é meio que pedagogia e tal E aí os meus tios todos Família da minha mãe Seis irmãos Do meu pai também Todos eles são professores Então lá em casa Tinha duas opções Ou você vai ser advogada ou médica Eu sou advogada Minha irmã é médica Não tinha essa opção Se eu falasse com o meu pai assim Pai, eu vou fazer publicidade Que nem é um Artes cênicas, né? Publicidade Meu pai era a mesma coisa assim Pelo amor de Deus Você não vai fazer isso Você vai ficar desempregada Isso não é um curso superior Isso é uma brincadeira E tudo mais É que é difícil também Pela cidade ser pequena, né? Muito E o meu pai assim Eu penso também por eles Assim, a dificuldade que eles tiveram Minha mãe pegava carona de caminhão Na estrada pra estudar De faculdade A minha melhor amiga Ela é minha melhor amiga Porque lá na minha cidade O pai dela era caminhoneiro E dava carona pra minha mãe Ana Luísa É Engraçado, né? Tipo assim Antigamente eu não sei se era tão perigoso Como hoje Não era uma coisa tão louca Sei lá, cara Hoje é uma coisa louca Você falava Vou pedir carona ali na Avenida das Américas Pra ir pra escola Não, e a gente E não era tipo uma Avenida das Américas Era uma rodovia É, olha que perigo Né? Nossa E não tinha condição Era uma pobreza muito feia Graças a Deus Eu fico até reparando aqui As comunidades assim A pobreza na roça Ela é uma pobreza Diferente da pobreza da cidade Ela é uma pobreza Um pouco mais assim Menos pior Vamos dizer assim Porque você consegue plantar Alguma coisa pra você comer Você cria uma galinha Né? As pessoas elas são mais É... Unidas no interior A questão da vizinhança Né? E tudo mais e tal Não tem tanto perigo Eu acho Mas era uma falta de recurso Muito grande Às vezes a gente fica conversando Com a minha mãe Minha mãe falava assim Fernanda Às vezes eu não tinha o que comer Eu tinha que ir pra escola Aí sabe o que ela fazia? Ela pegava tipo um ovo no galinheiro E cozinhava E levava aquele ovo Era uma coisa muito assim Mas é uma felicidade, né? Ela fala assim Eu tenho tanta saudade É uma coisa que Ela valoriza assim Ela fala Nossa, eu fui tão feliz No meu namoro Com seu pai Na minha faculdade Com as minhas irmãs É porque eu acho que valoriza Né? É É diferente É mais Sim Ai, não sei suado Também, né? Exatamente E eles estão lá até hoje, não? Os meus pais estão lá até hoje Sério? Não sai de lá por nada, né? O meu pai, ele fez Meu pai também é muito estudioso Ele fez história Depois ele fez direito Depois fez contábeis Ele tem um escritório de contabilidade Em contagem Lá na região metropolitana de BH Trabalha até hoje Mas ele fica a maior parte do tempo Na minha cidade Que é Carmópolis de Minas Que é 120 quilômetros de BH Então é muito próximo, entendeu? Ah, então é pertinho É pertinho Vocês iam dar close lá em BH ou não? Ia, porque eu fiz faculdade em BH Eu estudei, estudei direito Na Milton Campos Estudei no Santo Agostinho Ah, estudei em colégio Colégio bom Mas quando eu estudei, gente No Santo Agostinho Não é o Santo Agostinho Que é hoje, tá? Era o Santo Agostinho Era a facada do meu peito Não, era a estrutura bem menor Era dirigido por um padre Hoje nem é mais É uma empresa Não Eu já mandei currículo pra lá uma vez Olha aqui as histórias Não Não foi aceita Por que será? Não tem o perfil do Santo Agostinho Do you speak English? No, don't speak English Não, na minha época Eu não tinha nada disso Do you speak English? Sou, sou My English very bad É É sempre o que eu falo pros americanos Não, eu tenho um inglês assim Que eu estudei muito Mas eu tenho vergonha de falar Eu não tenho vergonha de falar nada Eu não tenho vergonha de falar Pode sair Pode sair tipo assim Você quer me dar não sei o que Tipo tudo errado Ah não, mas aqui Mas isso é igual o meu professor Fica me falando Quando os gringos vêm pra cá Eles não falam tudo errado E a gente não entende? É Então, é a mesma coisa Exatamente Um pão com salama Eles vão na padaria Não fica assim? E a gente não entende? É isso E a gente acha graça? Por isso Agora tá vendo, Renato? Pão com salama Eu não posso falar Cebol I like cebol I don't like cebol Pra minha irmã Porque minha irmã não gostava de cebola Eu não sabia falar cebola Eu falei cebol Exatamente E deu certo Porque eles não botaram cebola Exatamente Então assim Eu tenho um Adoro estudar línguas Mas é uma coisa que eu não domino Minha irmã domina mais do que eu Minha irmã também Minha irmã fluente Por que que tem essas irmãs? Não sei Sempre tem a irmã que é boa Naquele negócio E tem a irmã que tenta Mas não consegue Exatamente Agora no espanhol Eu vou melhor Nossa Eu vou bem melhor Agora espanhol Tem aquela mágica Que você acha Que você sabe falar E na hora do vamos ver Eu fui pra gente Na Gora gravar E aí eu cheguei lá Me deu uma travada no início Aí eu respirei fundo Falei não Vamos lá Vamos lá E tudo mais Mas eu adoro estudar E eu peguei muito isso Do meu pai Mas falou Saiu espanhol Eu quero saber Claro Castelhano Olá chicas E aí me diverti lá E foi ótimo Eu falo que só muda o sotaque A gente só manda um não sei o que Aí já mudou Acrescenta um i E vai com tudo Vem cá E me conta Você falou que você sempre teve vontade de ser famosa Mas era um sonho muito distante Sim Aí me inscrevi no Big Brother Aí você se inscreveu sem ninguém saber Quem te ajudou a fazer o vídeo Existe no Big Brother? É uma ótima pergunta Porque todo mundo pergunta isso pra mim E no meu Instagram Eu acho que eu vou morrer Vai ter uma pessoa do lado da minha lápide lá Falando assim Como que eu entro no Big Brother? Como que eu faço pra entrar no Big Brother? E simplesmente é assim Tem duas etapas A etapa regional Que você se inscreve ali na sua região Pra capital No caso eu inscrevi pra Belo Horizonte E tem a etapa nacional Que é no final do ano Que é o vídeo Na etapa regional Você Ah, no estadual não tem vídeo Não Mas você preenche Evelyn Assim É quase que um Facebook É um Imagina uma página de Facebook Tipo aquelas folhas do visto Americana Meu amor Você tem que provar E tem que falar E é uma Exaustivo Você preenche Aí eles analisam o seu material E a caravana BBB Ela passa Em todas as capitais Durante um ano E aí quando ela passa na sua região Ela escolhe lá Os perfis legais Marca geralmente num hotel E faz uma primeira Uma mini cadeira elétrica Que é uma Vai alguns diretores O pessoal da produção Aí você já vai lá nesse hotel Que foi o que aconteceu comigo Você faz uma triagem Com várias pessoas da produção Várias entrevistas Algum psicólogo Pra já dar, né? Eu não entendo como que tem Todo esse processo E bota um elenco Igual o último elenco que foi, gente Sincero, eu não entendo Ô, Evelyn Mas sabe o que eu cheguei à conclusão? Eu também não entendo Mas assim Eu acho que o elenco também Ele vai muito Das pessoas Do conjunto Porque a gente É muito influenciado Por mais que a gente fale assim Ah, eu não sou influenciável Eu sou dona de mim Eu tenho as minhas próprias opiniões As minhas próprias escolhas Mas assim São coisas básicas Por exemplo Se você entra num ambiente Que tá todo mundo em silêncio As pessoas Elas tendem a não gritar Sim Então assim Existe isso E às vezes o elenco Inteiro é de um jeito O arroz e o feijão separado É uma coisa Os dois juntos Entendi Você tá entendendo? Não deu match Eu acho que é o que aconteceu Tem a sensação que dá match Aí tipo É muita gente intensa Aí é aquele caos Sim Aí tem um BBB Que é todo mundo neutro Pronto É o BBB do amor Igual o último Exato E às vezes uma pessoa aqui de fora Que a gente acha assim Gente, essa pessoa É chata Essa pessoa Nossa, a gente fica Pra televisão Cala sua boca Que eu converso com a televisão Eu converso com áudio de WhatsApp Às vezes eu tô no carro Xingando alguém E eu tô ouvindo um áudio Entendeu? E aí, essa pessoa lá dentro Ela é idolatrada A gente vê Uma coisa Eu jamais achei que eu fosse ganhar Tinha uma pessoa na minha edição Que era o Aslan Que era um artista plástico de Recife Ele nem ficou muito Eu achei que ele era o campeão A primeira vez que eu vi ele Eu falei Gente, não tem pra ninguém Lá dentro Entendeu? Quem eu achei depois Que o Aslan saiu Que ia ganhar Eu fui pra final com um casal Eu falei Pronto, gente Essa é a nova íris E o alemão Que é a Andressa e o Nasser Eles são o novo casal do Brasil E eu tô aqui Tipo, porque tem que ter um terceiro lugar Eles vão ficar ali Primeiro e segundo E eu tô beleza Entendeu? E eu ganhei E tu não tem como ter noção lá dentro Não tem como Não, tanto que a minha reação, né A minha reação é a histórica Não, a tua cara é a melhor, né, Renata? Renata é BBB0 Vou te apresentar É, o Renato é Renato é BBB0 Primeiro eu vou falar Que a Fernanda foi a primeira pessoa Que ganhou o BBB Por quem eu torci Eu tinha uma maldição Tipo, todo mundo que eu torci A pessoa perdia Cara, eu também A pessoa perdia Não, eu não Não, teve mais Teve mais Não, não, não A primeira foi a Fernanda Depois deve ter tido um ou dois Que eu torci e ganhou Então a Fernanda eu torci muito Eu achava a Fernanda sensacional Não, eu fiquei pau da vida A Fernanda é sensacional, né Mas no BBB0 Ai, obrigada Do quem? Gente, eu tô achando que o microfone tá desligado Qual o microfone? O meu? O teu Não, eu tô ouvindo Tá ouvindo? Ah, então tá pra mim É Ah, agora eu tô ouvindo Tá me ouvindo? Tô ouvindo É Deixa eu te falar Qual foi a edição do Max? Que eu lembro que foi assim Eu acho que é BBB9 É É 9 Porque eu só lembro assim, gente A Fernanda foi depois O Max era do mal Foi a primeira pessoa do mal que ganhou Lembra disso? O Max Mas ele não era do mal Ah, ele era do ralado do mal Ele come, ele ganhou Ninguém esperava ele ganhar Não tem mal e bem, Evelyn As pessoas estão jogando lá Estão fazendo a vida dela lá Não, e eu adorava o Big Brother Mas eu não era BBB0 a ponto de Por exemplo, eu não sei essas coisas Eu não lembro qual que é a edição do Max Eu acompanhava Lembrar, cara Foi muitas edições Gente, eu acho que já tem uma Uma mini cidade de ex-BBBs hoje, né Já tem uma Carmópolis Uma cidade do tamanho da minha De ex-BBBs, entendeu? Não, todo mundo que tu encontra Não, já foi ex-BBB já Porque tipo, todo mundo E sabe o Rafinha que ganhou também? Ele é muito engraçado A gente encontrou pra gravar o Altas Horas E já tem um tempo Ele falou assim Nanda, quando alguém te perguntar Vou te dar uma dica Quando alguém te perguntar Você não fala que você é ex-BBB Você fala que você é ex-campeã Porque campeã são poucos ali E ex-BBBs já são mais E tal Não, ex-campeão não Fui campeã Não existe ex-campeã Não existe ex-campeã Você foi campeã Então tá Qual foi a edição mesmo? 13 Eu sou a campeã do BBB 13 Tem que falar assim Exatamente Com mais de 60% dos votos E já era um milhão e meio Não foi um negócio apertadinho Não foi um negócio 34% Não Foi 60% Foi bastante Foi uma vitória de Arthur Ah, mentira Mas gente É uma loucura isso Hoje É tão engraçado Porque no meu Big Brother Não tinha Instagram Então E as redes sociais Não tinha Instagram Não, o Instagram tava surgindo É, o pessoal não comentava Sobre isso no Instagram Não A questão era Twitter e Facebook Com muito menos pessoas Do que tem hoje A plataforma tem muito mais usuários hoje A briga era muito menos intensa Mas uma coisa assim Que muda muito É essa questão da rede social Porque assim Eu acho que isso de certa forma Valorizou muito o Big Brother O ex-BBB Porque eu gente Eu sei o que é o peso Do preconceito contra a ex-BBB Porque hoje Quando você sai com o Instagram bombado É uma moeda de troca Eu ia te perguntar isso Sabia? Porque a galera que eu conheci De antigamente Das edições anteriores Antes de Instagram Sim Falavam isso Que tinha um trauma Teve gente que fez terapia Sim Pra lidar assim Ué, as marcas não querem te vestir E olha que eu ganhei, hein E eu tinha uma ótima imagem Mas as marcas não queriam me vestir Tipo, tinha um preconceito Tinha um preconceito Nem todos os artistas Queriam ficar perto de você Às vezes você ia pra um evento As pessoas te evitavam Tinha as festas Na época Na minha época Tinha as revistas ainda As revistas bombavam muito Tinha a VIP Tinha a própria Playboy Tinha várias revistas Que faziam aquelas festas Aniversário A 100 mais da VIP E tudo mais A 100 mais sexos do mundo E tudo mais E assim As pessoas Você não era convidado Você tinha uma série De bloqueios assim Que coisa Sabe? Exato Por que você acha assim? Eu acho que assim Que mudou muito o conceito De entretenimento no Brasil Com as redes sociais, né? Antes os veículos Eles eram muito escassos Era mais a televisão Que era um comando Sobre o entretenimento, né? Hoje em dia Uma pessoa Ela pode fazer sucesso E nunca ter pisado Na televisão Sim, com certeza E também tinha uma separação De artista Tipo assim Do ator global Sim Pra tipo assim Já tava começando Os blogueiros, né? As blogueiras Eles não tinham isso É, se você pensar Até hoje Esse tipo de Não é nenhum hate Esse tipo de preconceito Era o que os influenciadores Passavam nessa época também Todo mundo achava Não, mas as marcas queriam Era a diferença Agora Que existia um ranço Existia Não existe até hoje Existe até hoje Como existe Mas olha só, Eve Como existe com o ex-BBB Até hoje também Só que agora Existe Existe Eu acho que existe Até hoje Existe Mas eu acho que hoje O que que acontece É um conceito básico De marketing As marcas procurarem Bons veículos de divulgação Sim E hoje Eles estão amando Esses veículos Que a gente tem aqui, né? As redes sociais O Instagram e tal Então a pessoa Sai bombada de seguidor E aí as marcas Grandes empresas Querem divulgar ali Entendeu? Ah, olha Ele tem milhões Ele tá com não sei quantos views Eles vão pelo nome Então acabou o preconceito Então eu acho que isso Virou um chamariz Mas quando você fala Da arte mesmo Mais bicho grilo Das pessoas que fazem ali Né, Renato? Eu tô enganada? Não, não tá Que fazem o filme Aquela coisa Mais assim Eu acho que rola Hein, Fernanda? Vou dar um exemplo Agora O hate Que a Jade Picon Sofreu Por ter sido escalada Pra novela Por que que ela não pode Ser escalada pra novela Se ela é atriz? Não, e eu acho Que é uma situação Ela é atriz? Era Era atriz Eu não sabia Não, e independente Se ela não fosse Eu quero até levantar Uma questão aqui Pra ver se eu tô errada Ou se eu tô equivocada No meu pensamento Mas assim, Evelyn Pensa só Mesmo se ela não tivesse sido atriz Né, na vida dela Ela fez uma participação Ela fez uma participação Lá no Big Brother Vamos supor que ela Era só influenciadora Ela queria dar um up Na carreira dela Ela foi pra lá Totalmente Aceitável E aí a Glória Pérez Que é uma super roteirista Escritora Viu o perfil dela lá Gostou Chamou ela pra fazer um papel Numa novela da Globo Ela não vai aceitar? Claro que vai aceitar Ela vai falar assim Não, Glória Eu não sou atriz Eu não tenho experiência Não, eu acho errado assim Se ela tivesse falado Que não queria se preparar Que ela não ia se dedicar Mas gente É óbvio que ela tem que aceitar É uma coisa muito maravilhosa Você ter um emprego numa novela Concorda? A participação sempre teve Eu lembro que antigamente As novelas antigas Bem antigamente Tinha participação às vezes De um cantor Ia lá pra fazer um merchan Eu participei de uma novela Da Globo Da Pega Pega Adoro Fui fazer merchan No dia que eu cheguei lá Já contei isso aqui também né Renato Uma atriz Tava no camarim Porque lá na Globo Você sabe né Tipo eles dividem camarim Todo mundo E aí eu entrei Pra poder me arrumar Maquiar E aí tipo Ela falou assim Ela falou assim Na minha cara Que isso aí Tipo assim sabe Sim Já aconteceu isso comigo lá também Aí a mulher falou assim Ah é uma blogueira Ela Tipo assim na minha cara Não Ô Evelyn Eu imagino o que você tenha passado Porque aconteceu isso comigo Eu fazendo video show Olha isso Eu contratada da casa Eu trabalhando lá Olha isso Entendeu E aí eu maquiava Porque o Na verdade Era entre o video show E o Big Brother Porque o Big Brother Ele não tinha um Um PA específico De maquiagem Então Como tinha as gravações As externas e tal Eu maquiava em outro PA de outro programa Aí de um dia pro outro Fernanda Você não vai poder mais maquiar aqui E aí Aí perguntou por quê É Aí foi por isso Que a pessoa me viu lá E falou Não Não é o lugar dela aqui E eu era contratada na casa Imagina você Nossa não dá gente É Eu não sei lidar com essas coisas Só pra ilustrar pra galera Que não sabe PA é ponto de apoio Tá Ah é verdade É o meu global Palmas pro meu global Isso Exato PA gente É um ponto de apoio Tipo uns containers Que tem lá Que fica o pessoal da maquiagem Entendeu Nossa Eu não sei lidar com essas coisas não Nesse dia eu peguei Eu fiz uma cara bem assim Tipo assim vai ter que me aturar Minha filha Sou blogueira Mas eu estou aqui fazendo merchan Estou sendo paga pra fazer meu merchan ainda Mas uma vez eu fui reclamar isso com a minha mãe E a minha mãe e a minha família Desde que eu ganhei o Big Brother Eles Eu não tenho ninguém na minha família Nunca tive Dando sequer uma opinião na minha carreira Eles são muito Eu nunca tive Olha pra você ver Ô Evelyn Que coisa louca Eu tenho Desde que eu ganhei o Big Brother Minha irmã Ou os meus primos Ninguém nunca me ligou E falou assim Me apresenta fulano Que eu sou muito fã Ah legal Me leva numa festa de ciclano O povo da minha casa Ele é muito consciente Assim E eles sempre falaram Olha a gente não entende nada Da sua carreira Então a gente Te dá todo o apoio Né Humano e tal Mas a gente não entende E tal E assim Uma coisa que Outro dia eu tava falando Com a minha mãe sobre isso E minha mãe falou E é verdade Ela falou assim Fernanda Em todas as carreiras Sempre vai ter Aquela pessoa que tá lá Porque é muito talentosa Aquela pessoa que não tem talento nenhum Mas que ela tá lá Aquela pessoa que é filha de alguém Ou aquela pessoa que também é filha de alguém Mas também não consegue nada Porque não adianta só ser filha de alguém Às vezes você pensa assim Ah Eu sou muito bonita Eu vou conseguir Não Às vezes uma pessoa que não é tão bonita Não é só questão de beleza Então assim Um mais um Não é igual a dois Assim Não é uma coisa muito exata Que às vezes outras carreiras são mais exatas Eu como advogada Eu sabia que se eu quisesse Fizer um concurso Eu estudaria ali E com a minha competência Eu faria a prova E entraria ali no cargo Se eu passasse Na nossa carreira artística Você não sabe o que vai valer no final Ah é o nosso número de seguidor Ah não Tem muita gente que não tem seguidor nenhum Que é da velha guarda E é um super profissional Sim Entendeu Você vai comparar uma pessoa Que às vezes tem Por exemplo Às vezes a pessoa tem 50 milhões de seguidores Mas tem a Ana Maria Braga Que às vezes não tem tantos milhões Mas é uma das maiores apresentadoras do Brasil É verdade Não tem aquela coisa É assim Faça isso Que você vai ter esse resultado O problema O problema é que Como qualquer profissão As pessoas têm dificuldade De enxergar primeiramente como business E também Pela mídia De um modo geral Eles banalizam Eu entendo Eu entendo Porém eu aprovo O hate Porque Quem entrou Qualquer pessoa Qualquer Assim Quando o cara vê Por exemplo O caso da Jade Cara Eu não vejo o menor problema De entrar pessoas Que não são Atores Até porque os métodos Por exemplo Se você pega o método Da Fátima Toledo Ela adora trabalhar com não atores Ela adora Inclusive eu estou lá Me preparando Meu psicológico Para enfrentar a Fátima E é foda É muito legal Só que o problema É que assim Aí você lida com o ego Você lida com o ego Do ator que está lá E tem 20 anos de carreira Você lida com o cara Que está ralando a vida inteira E vai falar Isso é muito sério Sabe Tudo não passa De uma jogada de ego Eu acho Claro É bom você ter os parâmetros Mas no final Sempre você está lidando Com o ego ferido Se você olha como um business Cara Se o fulano Por exemplo A pessoa cai de pau na kéfera Cara Ela criou O caminho dela Para chegar onde ela queria A fórmula não deu certo no A Ela foi para o B Não deu certo no B Foi para o C Saca Agora Você ficar ali Sentadinho Esperando a sua oportunidade O seu telefone tocar E ficar reclamando Que fulano Que a Jade É isso e aquilo Ah mas o povo também gosta De tirar o saco O povo é Gosta O povo gosta de polarizar Mas eu também entendo isso muito Das pessoas que se prepararam Que deram a vida Também entendo Também E outra coisa Mas uma coisa que tem É uma constante no mundo hoje Eu não sei se você também sente isso Principalmente eu que gosto de me dedicar De estudar e tal Tudo mais Hoje em dia eu acho que Um vídeo é quantos segundos? Você já não tem paciência para assistir A questão Eu estava conversando Sobre essa coisa de jornalismo São tantos Instagrams de fofoca Renato Imagina aqueles jornalistas Que apuram Que vão atrás É verdade Que não reproduzem só as coisas Que as pessoas postam Então eu acho que é uma mudança de mundo E uma mudança que caminha muito Para a superficialidade Sim Nada é aprofundado mais E as pessoas que se preocupam isso Que estudaram na Barça Né? Eu estudei na Barça Poxa Né? Não tinha essa coisa Não tinha internet Era discada Não E as pessoas veem hoje a notícia ali no Instagram De fofoca E tipo Ninguém vai pesquisar se é verdade Por isso que se Rola muito a fake news Rola muita mentira E daqui a pouco Entra uma pessoa Se posicionando E desmentindo aquilo E daqui a pouco A pessoa nem viu Outras pessoas já não viram Já virou uma bola de neve Eu acho que é isso também Tá muito superficial Ô Evie Mas olha que legal Eu acabei de ver uma notícia no Instagram Que o próprio Instagram Avisando que a notícia era fake Eu achei muito legal Num desses perfis Como assim? O que esses perfis de fofoca Que eu não vou falar A gente tá sem câmera ainda, né? É, tá sem câmera Eu adoro Mas foi muito legal Que eles pegaram E compartilharam uma imagem Da época que teve enchente no Chile Que tinha um Leão Marinho Andando nas ruas Falando que era do furacão Agora dos Estados Unidos Gente E aí tava lá Essa mensagem foi apurada E é verificada como fake news Eu até Eu até peguei e comentei Eu falei Olha, agora sim Vocês vão ter que trabalhar Pra verificar notícia E não só ganhar dinheiro Eu acho isso fundamental Mas eu achei incrível, cara E outra coisa, Evelyn Eu que sou do interior Eu te falo O nosso mundo é uma bolha As pessoas da minha cidade A minha mãe As minhas tias Elas consomem essas coisas De uma maneira tão diferente Essas coisas dos blogueiros Não chegou pra todo mundo Viu, gente? Essa coisa do influenciador A gente acha que tá tão assim Não chegou tanto assim A televisão é muito forte ainda As pessoas falam assim A TV tá acabando Gente É porque a gente mora No eixo Rio e São Paulo E a gente acha que Ninguém mais assiste Só as plataformas lá De streaming Ué, mas as pessoas falam também Menina Por exemplo, tem gente Que fala pra mim assim Ah, o YouTube tá acabando Já perguntou pra mim Já me falaram isso Não tá Não tem como Sabe? Mas por quê? Porque tem uma galera nova Que tá condicionada a TikTok e Instagram Entendeu? Então assim Tá muito acostumado a rodar feed E ficar naquilo ali Gente, a televisão Eu vim de um evento agora Em São Paulo Do YouTube E o YouTube falou Que a televisão Ela é muito forte O YouTube tá Para, para com a televisão Bem forte E essas outras redes Elas estão crescendo Tudo Mas não se compara Não tem comparação A televisão ainda é uma mídia muito forte O YouTube Acho que Eu não sei se é a segunda Ou se já ultrapassou a televisão Mas é tão forte quanto Eu não vi essa estatística, Evelyn Mas eu acho que não passou Porque no Brasil especificamente A televisão A Fernanda falou Pontuou perfeitamente É isso Tem o eixo Rio-São Paulo A gente vive A gente pensa que o Brasil É Rio-São Paulo É E não é Não é O Brasil é outra coisa Há dois anos atrás Antes da pandemia agora Três anos atrás Vamos colocar assim Eu fazia um trabalho na Globo Que é com o André Dias Um amigo meu Um super diretor Que ele cuida da parte De televisão digital Que é simplesmente o seguinte Gente Agora com o sinal digital Da televisão A gente viajava Esses interiores aí Do Brasil inteiro Porque o sinal O sinal analógico Da TV ia acabar E se as pessoas Não convertessem o sinal Elas não iam ter mais TV Então A gente estava fazendo Esse trabalho pela Globo Da TV digital Para divulgar isso Então você imagina Num lugar desse Você falar de internet Que as pessoas Possam acompanhar um vídeo A pessoa não tinha nem A TV digital Não tem a TV digital Não tem a TV digital Não é verdade É Não, eu acho que foi isso mesmo No evento falaram isso Que a televisão A mídia tradicional É em primeiro lugar O YouTube está em segundo E tem gente achando Que o YouTube vai acabar E que TikTok e Instagram Estão em segundo Por exemplo E não está Não É porque a galera jovem Está muito condicionada A rolar feed E ficar no Instagram O dia inteiro E outra coisa Quando você quer pesquisar uma coisa Você vai para onde? Você vai para a televisão Você vai para o YouTube Não, e outra coisa É, Evelyn Tudo pode mudar O que que era o Snapchat? Não, pois é O que que aconteceu com o Snapchat? O que que é o Orkut, minha filha? Gente O Orkut eu achei que nunca acabaria Na minha vida Minhas comunidades E é verdade Então pode surgir Uma outra amanhã E o Instagram acabar, gente Vocês tem noção disso? Não, nem é difícil Hoje sai a notícia Que o Mark Zuckerberg Está pobre Os Vidal está pobre não Mas falou que ele perdeu Menos ricos Está menos rico Perdeu milhões Meu sonho de vida É ser menos rica Menos rico Fiquei um pouquinho menos rico hoje Mas eu vou superar Mas o que que é isso? Aí eu falo para vocês Está um bug geral O Instagram está um bug geral, gente Ontem, inclusive, estava péssimo O algoritmo está louco Eu já não sei mais Eu não quero nem mais saber dele Eu vou lá, posto meu conteúdo E sai, senão a gente pira Não, mas aqui Eu faço ideia Quem vive só disso, Evelyn Por exemplo Você tem a sua marca de maquiagem Você tem a sua família Você tem outros propósitos Outros trabalhos Eu tenho meu programa na TV Eu tenho outras coisas que eu faço Mas se eu vivesse só das pessoas Que eu acho que é um super trabalho Eu valorizo demais Quem cria conteúdo só para a internet Gente, eu estou pensando nessas meninas Lá na Semana de Moda de Paris Sim Gente, elas não devem estar dormindo Já fiz Semana de Moda, minha filha Só Jesus na minha vida Ô, Evelyn Eu não sei como que elas sobrevivem Porque é uma coisa É um buraco Que você não tapa Não come direito Não dorme direito E produz conteúdo o dia inteiro Não dorme É assim E nada é suficiente, Evelyn Nada O look de hoje Amanhã já está velho Já é outra coisa E vamos lá Não pode repetir E é tipo assim Coisa de 10, 15 looks por dia Cada desfile tem que ser Uma produção diferente Às vezes cabelo também Maquiagem também Então imagina Não vive, né, minha filha Ô, Evelyn E quem fica causando bafão Para aparecer na internet Para ficar lá Como é que fala? Para viralizar Gente, se eu Se dependesse de mim Para ficar fazendo bafão Eu sou péssima Para causar bochicho Nossa, não dá Eu tive uma época Bem treteira, né, Renato? Mas aí Já que aconteceu Ficou uma época De que eu saia Em tanto lugar Com esses negócios De treta Com não sei o que Que as pessoas Criavam treta comigo Sem ter Só para dar hype Só para dar hype Com certeza Teve várias E aí, tipo assim Foi quando eu aprendi Depois que o Lucas nasceu O Lucas nasceu Para me ensinar tudo, né? Sim Eu, hoje em dia Eu não gasto minha energia Às vezes eu vejo Lá, tá falando E nem respondo Minha filha, assumo Porque 24 horas acaba Já surge outro babado E a pessoa já esquece Hoje em dia Eu sei lidar com isso Mas antigamente eu não sabia Eu apareci para me pronunciar Por tudo Menina, eu acho que Eu nunca fiz um pronunciamento Eu adoro que as pessoas Têm que se pronunciar por tudo, né? Por tudo Eu adoro Eu acho que as pessoas Não têm que se pronunciar Por nada A não ser que seja, tipo Um assassinato Alguma coisa muito grave Eu estou muito evoluída, Renato Esses dias eu fiz um vídeo De... Falando, eu gosto muito De fazer vídeo falando Sim E aí eu falei Falei, gente Você não precisa se pronunciar Eu achava que eu precisava Me pronunciar Porque eu era pessoa pública E nem eu preciso me pronunciar Você não precisa se pronunciar Para a sua família Para todo mundo Para os vizinhos Não precisa Amor E deixa eu te falar Eu trabalho com o Maurício Meirelles Lá na TV Não, ele é um grande amigo Maravilhoso Ele é maravilhoso E o Maurício Ele pegou essa vibe E eu morro de rir Porque às vezes, por exemplo O Neymar Comeu um pão de sal Com manteiga Lá na França Aí ele faz um vídeo No Instagram Gente, eu tenho que me pronunciar Porque o Neymar Comeu um pão Então eu vou dar minha opinião Porque eu acho que ele está errado De comer esse pão Tinha que ser integral Ele é um atleta E entendeu Mas é isso É tipo isso Mas é muito louco Eu falei isso Num vídeo desses aí Que a gente está tão vivendo Esse mundo de internet Que até quem não trabalha com isso Se acha hoje Não no direito Mas na obrigação De se pronunciar das coisas Falei Gente, não precisa Um amigo meu Que não é do nosso meio É uma pessoa Nada a ver Ele ficou doente Aí depois que ele saiu do hospital Ele fez um pronunciamento No Instagram dele Que eu falei Gente, é a Xuxa Que estava internada Aconteceu alguma coisa Porque era a Rainha Elizabeth Assim, se pronunciando É isso Sabe? Eu falei Gente, as pessoas estão ficando contaminadas Estão ficando contaminadas E a doutora Ana Beatriz Falou uma coisa muito importante Sobre isso, né Renato? Não, doutora Ana Beatriz Ou doutora Luana Eu nunca sei Porque foi muito perto do programa Mas ela falou Sobre a questão da liberdade Que a coisa mais preciosa Que a gente tem É a nossa liberdade Então quando você bota Um bandido na cadeia Pô, cara Tu tira a liberdade do cara E a gente Que não é bandido Que não é nada A gente se coloca nessa prisão Automaticamente com a internet Porque a gente vai mostrando Aquilo ali E automaticamente Você já está preso naquilo ali Você tem que se pronunciar Daquilo ali Mas olha Eu estou procurando pessoas Para trabalhar as minhas redes E tal Que eu sempre tive as minhas redes Como segunda questão na minha vida Meu negócio era televisão Ainda é televisão Meu negócio é televisão E aí E só que o dinheiro Começou a aparecer aqui E televisão não dá dinheiro Tá gente Televisão dá dinheiro Depois de uma carreira Bem consolidada Assim No geral Não ganha tão bem Assim E aí eu falei Gente Eu estou Meu dinheiro está aqui Eu preciso pagar as minhas contas O meu aluguel Eu preciso investir nisso E aí eu procurei uma pessoa Lá em São Paulo E eu achei tão engraçado Porque essa pessoa Ela foi maravilhosa Ela foi muito sincera na reunião E ela falou assim Olha Fernanda Em resumo Ela falou assim Olha eu acho que você tem que mudar um pouco Porque você é muito Ela não usou essa palavra Mas assim Mosca morta Não faz nada Porque tipo assim Isso não causa Ó Eu não namoro gente Eu não namorei gente famosa Eu namorei o André Depois eu não namorei ninguém famoso Eu nunca levei um chifre Eu nunca chifrei Eu nunca briguei Eu nunca tive um desentendimento No trabalho Tipo de Da pessoa me brigar No Instagram dela E eu revidar do meu Ou seja Você é uma pessoa saudável Eu sou uma pessoa Gente Marta Eu preciso entrar Renato Vamos arranjar umas confusões Gente Fernanda O povo me separa Toda semana Eu acho Ô Evelyn Eu acho que Eu acho que eu vou começar Tipo Dar uma volta pelada Na Paulista Sei lá Peladona da Paulista Eu acho que esse vai ser o título do podcast Pra chamar a atenção Peladona da Paulista Fake news Mentira Fake news Mentira Peladona da Paulista E aí eu falei Gente realmente Eu fiquei vendo as minhas coisas assim Eu falei assim Gente eu nem saio no Léo Dias Léo Dias você precisa me ajudar Nossa tá repreendido Vamos mudar de assunto Falando em mudar de assunto Evelyn Sabe onde é que a Fernanda tá agora? Aonde? Lá no Cdesign Vem cá Tu foi bem recebida Amiga Eu amei Maravilhoso né Eu só estou com uma coisa amarga no meu coração Desse tempo do Rio de Janeiro Porque uma coisa Você olhar que vai chover Outra coisa esse tsunami Não O que que tá acontecendo essa semana? Não sei E aí eu tô num quarto delicioso De frente pro mar De frente pro mar Com uma varanda Que dá pra eu dormir lá Dá pra eu trazer meus cachorros E tudo mais Eu pus a cara na varanda hoje de manhã Que deu uma melhoradinha Tu nem pode estar do seu close Naquela piscina maravilhosa E eu trouxe uma mala de lookinhos Eu trouxe biquíni de onça Biquíni de capivara Todos os bichos do Pantanal eu trouxe E não vai dar teu close Não vai dar meu close Não vai ter que dar um close Olha aqui Gente, Cdesign Nosso parceiro maravilhoso Maravilhoso Que todos os nossos convidados Que vêm de fora do Rio Podem se hospedar lá E eles são Gente, um hotel maravilhoso Como eu falei pra vocês Quartos de frente pro mar É um hotel boutique Tem um Olha, tem uma piscina lá em cima Infinita Maravilhosa Eu vou botar o vídeo aqui Bota o vídeo aí, Vini Oi, gente Hoje eu vim mostrar pra vocês Que babado que é esse hotel O Cdesign Ele fica localizado aqui Em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes Vem comigo Ah, eu queria que tivesse um solzão desse O Cdesign, gente Tem uma pegada resort urbano Perfeito pra você Que vem passar as férias Aqui no Rio de Janeiro Mas bora começar do início Olha esse lobby incrível Café da manhã delicioso Aqui no restaurante Tem café da manhã Babadeiro Cada cantinho aqui, gente É incrível No rooftop eles tem piscina Hidromassagem Drinks maravilhosos E até academia Vamos conhecer o quarto Tem final de semana que eu venho aqui Só pra dar uma relaxada E a partir de agora Os convidados do VacaCast De fora do Rio Também ficarão hospedados aqui Escolha o Cdesign como seu hospedagem no Rio E quem sabe a gente não se encontra por aqui Ai, gente Quando eu vejo esse vídeo Eu tenho duas certezas Uma que eu preciso mudar esse cabelo desse vídeo Que eu estava loura ainda Não, e a segunda Que a gente está muito chique Porque que hotel maravilhoso Pra receber nossos convidados, né? E as pessoas super carinhosas Cuidadosas Eu adorei Ai, que bom Tem promoção? Tem alguma coisa? Fala aí, Renato Eu tenho três coisas pra destacar no Cdesign Um, se você quiser ir passar um dia lá Dar uns close Fazer uns lookinhos na piscina Pode que eles tenham day use Ai, verdade Você vai, passa um diazinho só Vai na piscina Fica no quarto Eu já fiz isso, inclusive Você já fez, né? Então, pra quem gosta de fazer lookinho E dar aqueles close A minha dica é Leva 50 biquínis Diferente que você vai ter Foto de biquíni Pra fazer o ano inteiro Paga um day use Olha a dica do Renato Paga um day use E tira 10 fotos de biquíni Adorei, maravilhoso E vai gastar aí 10 meses Porque todo final de semana Aposto que tá lá Que tá lá Mas só tava num Ó, dei uma dica de milhões aqui E o seguinte, ó No domingo eles tem um brunch maravilhoso lá Que vale a pena aí Então aquele brunch, pra quem não sabe É aquele café da manhã Que fica entre o café da manhã e o almoço É que a gente come tanto Que aí já fica pro almoço Pois é, só vai comer de novo lá no Fantástico Porque fica lotado de comida E aos sábados eles tem uma feijoada sensacional Que é a melhor feijoada da Zona Oeste Essa feijoada aí tá me devendo Quero ir lá também comer feijoada E tem, o que mais? Tem link, tem promoção Tá tudo no box de informação É só entrar lá Então, ó, já faz a sua reserva Pra você passar um dia Ou se você quiser se hospedar Maravilhoso Se design Nosso parceiro querido Vamos pro Abate da Vida Antes da gente começar Antes da gente continuar Nosso bate-papo? Vamos, claro Então vai, Vini Babado da Vida, minha filha É um quadro que a gente faz É um quadro que a gente faz Que a gente vai ouvir um babado De uma seguidora Daqui do programa Adoro, adoro E a gente opina Essa aqui, o caso É a Jéssica aceitou sair Com o boy do app de namoro E ela só não esperava passar fome O que que é isso, gente? Foi o... Do nada Foi o... Caiu o cacho, mentira Bota aí, Vini Evelyn, então Em um dos meus dates do Badu Eu resolvi ceder a insistência De um dos boys Que tava conversando comigo Aí, tudo bem A gente marcou Eu cheguei no lugar Ele perguntou pra mim Se eu gostava muito de Bob's Eu falei que gostava Quando a gente chegou no Bob's Ele virou pra atendente Perguntou pra ela assim Quanto que é o seu combo? Aí ela respondeu Só que ele virou pra ela E falou assim Tá, mas e se eu tirar o refrigerante? Aí a atendente A atendente ficou olhando pra mim Meio tipo, sem entender E respondeu pra ele Ele virou pra trás Ainda virou e falou pra mim assim Ah, mas eu acho que o churrasquinho ali da esquina Vai sair mais barato Você não acha melhor? Eu falei, aham Começou bem Tá Aí a gente saiu No final eu não quis O churrasquinho da esquina Ele comiu um cachorro quente É... E eu... Tipo, tentei acabar aquilo O mais rápido possível Porque foi o pior date Que eu já tive na minha vida Ai, gente, olha Meu amor Ô, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu não sei o que tá acontecendo Com os homens Eu estou solteira também Tenho dates tão desastrosos quanto esse E eu falo uma coisa assim Que a pior... Eu não sou... Eu sou uma pessoa, Evelyn Que é difícil Quando eu peço pras minhas amigas Assim Gente, arruma um namorado pra mim Vocês conheceram alguém Pra me apresentar e tal Elas nunca sabem quem me apresentar Por quê? Porque eu não tenho um perfil Eu sou uma pessoa que... Não dá fácil Eu não sou interesseira É uma coisa que bateu Eu já fiquei com pessoas de... Tudo em quanto é profissão Sabe? Não tem critério Que bom Geralmente não é um critério difícil, né? Tipo, meio que lixo Porque não dá nada certo Mas assim Essa coisa do pão duro me incomoda Sabe por quê? Porque não é questão... Gente, a pessoa não precisa ser rica Ela não precisa Mas eu valorizo aquela pessoa que tem 10 reais E os 10 reais é pra fazer acontecer Sim, é verdade Agora, gente Quando começa assim Não dá pra ser feliz Não dá Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Quando eu comecei a namorar Diego Diego, assim A gente vendia o almoço pra comprar janta Sim Mas cara Quando ele me levava pra sair pra comer Era pra comer, entendeu? A gente ia comer o podrão na esquina Mas a gente comia podrão Com batata, coca-cola E sabe? E eu acho que era isso Imagina Primeiro date do cara O cara mandava uma dessa Ah, tira o refrigerante Pra ficar mais barato Ah, eu, hein Vem que ela tá aí na linha Vamos falar com ela? Na linha Tá aí, tá aí Vamos falar com a Jéssica Jéssica, babadeira Cadê Jéssica? Jéssica! Jéssica Jéssica, tá com fome, Jéssica Ainda? Ou já comeu? Tá, tá bem lento Tá com fome ainda, Jéssica Até hoje, né? Tá, parece que Opa Tô com bastante Vem cá E depois tu Ele não ficou nem sem graça, não? O boy? Ele não percebeu que ele foi ridículo? Não Sério? Ele comeu o churrasquinho? Comeu Me perguntou se eu queria Aí eu falei que não Que eu não queria não Porque eu tava sem fome Ih, tu foi embora com fome? Tu foi embora com fome? Eu fui embora com fome Eu tava há mais ou menos Sem tomar álcool Por causa que meu filho tinha nascido Aham Eu comprei uma cerveja lá na hora E fui embora tomando cerveja Exato A melhor coisa que você fez E pagando ainda Isso E agora você avisa aí Onde esse homem Quem é esse homem Onde esse homem está Pra gente correr desse homem Entendeu? Fala o nome do boy, Jéssica É Eu não lembro Parabéns Achei bom Achei boa a sua saída Jéssica, obrigada pela sua participação Viu? Beijo Obrigada vocês Amo muito vocês Muito fã Obrigada Um beijo, Jéssica Pois, você travou hoje muito Mas você sabe que eu tive um boy uma vez Aquela expectativa Eu ia pra casa dele Aí eu fui e falei assim O que você quer que eu leve? Um vinho, né? Uma pessoa educada e tal Ele, eu quero que você leve um papel higiênico Ah não Juro, aconteceu isso? Na minha vida E aí eu cheguei Fernanda, onde você está arranjando esses homens? Fernanda, pelo amor de Deus Ele me pediu um pacote Será que tem como você trazer um pacote de papel higiênico? Fez uma listinha de compra Olha só Anota aí Que eu vou te pedir Gente Traz arroz, feijão, óleo Eu juro pra vocês Não, teve essa história na internet Mistura Você viu? Teve essa história na internet Não Foi O Vini teve essa história A menina falou assim Ah, tô indo pra sua casa Quer que eu leve alguma coisa? Ele mandou uma lista Dois quilos de carne moída Não sei quantos de feijão Ele mandou a lista da compra Tem outra Vocês lembram dessa história? Acho que foi Deu agora na pandemia A menina marcou um date com o cara da pandemia E eles marcaram num Airbnb Alguma coisa assim Aí no final foi lá No final o homem mandou a conta Olha, eu gastei tantos reais Você que levou não sei o que Gastou isso aqui Que deve ter sido Então você tá me devendo não sei quantos reais Gente E mandou o Pix pra ela fazer o Pix Foi um de 25? É, foi uma coisa dessa Meu Deus Olha, sabe o que eu acho? Que eu não passei por isso Porque eu fiquei muito Primeiro que eu me relacionei muito novinha E quando eu separei eu já fiquei com o Diego Então eu não passei por isso Mas tá todo mundo reclamando que tá babado, menina Tá babado E essa coisa de aplicativo, gente É muito perigoso Toma cuidado Olha o que aconteceu há pouco tempo Eu não contei isso pra ninguém Vou contar aqui Com exclusividade Eu moro num prédio bem moderno lá em São Paulo Que no hall do prédio Tem aquelas vendinhas de chocolate Chicletes que você mesmo passa no caixa assim e paga Chicânimo, já vi Exato Aí eu cheguei de um trabalho Eu e um amigo meu, fotógrafo Eu fui lá, comprei um chocolate Subi pro meu apartamento Quando eu cheguei no meu apartamento Eu dei a falta do meu telefone Falei, nó Fui pagar lá e deixei o meu celular Lá na vendinha Cheguei, na hora que eu desci Cadê o meu celular, Evelyn? Não tava No hall do meu prédio Aí, em resumo Confusão Isso era num domingo à noite E puxa câmera Pra saber se eu tinha entrado com o celular No prédio Aí, deu certinho Eu entrando com o celular Pondo assim na portaria Conversando Ah, você tá passando lá então Eu entrei realmente Eu tinha deixado Lá no caixa da vendinha E aí eu fui trabalhar Fiquei sem celular Isso era num domingo Foi segunda sem celular Eles puxando as câmeras Mas quando eles conseguiram puxar as câmeras Eles descobriram que foi um cara Que um hóspede chamou de um aplicativo E esse cara foi lá no meu prédio Ficar com esse morador E ele O rapaz roubou o meu telefone Ai, tá vendo? E aí o que que aconteceu? Gente, você falou Que você tinha perdido o seu telefone Quando a gente esteve em São Paulo Quando a gente encontrou na RedeTV Ah, é verdade E aí Mas olha o que que eu fiz, gente Eu fiquei tão Nervosa com a situação E assim Quando essas coisas acontecem, gente Numa área Que as pessoas têm um certo poder aquisitivo Elas O que me dá raiva é isso Elas ficam doidas pra abafar O caso E eu falei, não, não é pelo celular Mas é pela circunstância Porque pelo que eu pago De aluguel, de condomínio De tudo Da situação É, com certeza É, velho Eu simplesmente Peguei o meu computador Onde que tava rastreando Né? Porque o iPhone agora é esse último Você rastreia a todo momento Até desligado Exato O meu bota Se desligar, esse telefone é rastreável Ele fala Sim Fui na delegacia mais próxima lá de casa Peguei um policial Que tava lá O rapaz super gente boa Solista Entrei na viatura com o policial Fui lá onde estava dando O meu celular Quando chegou lá Eu com o vídeo Lá e com a foto do menino Com tudo, né Que o prédio tinha me fornecido O meu prédio Era longe ou não? Era não Era Eu moro na Consolação Era no shopping Pátio Higienópolis O celular tava atrás do shopping Nossa Num prédio ali Aí eu cheguei lá De viatura da polícia Gente, é um lugar bom, Fernanda Meu amor É um lugar ótimo Não, você não tem noção do prédio Onde que esse rapaz estava Na hora que eu peguei ele no flagra E aí bateu a identidade com o porteiro O menino tinha lá Já tava na casa de outro cara E aí, meu amor Desce o morador Desce o morador E o policial Que é o meu amigo Que se tornou meu amigo Que é o Sérgio Virou pro morador E falou assim É coisa de Bibi perigosa, tá? De cinema Virou pro morador E falou assim Evelyn Aqui O seu hóspede Ele furtou o celular Da Fernanda E tal Tudo mais Então a gente assim A gente tem duas opções Pra gente resolver isso Primeiro Você pede Pra que ele desça Com o celular Ou você tá vendo Essa viatura aqui Eu fico aqui Até as oito da manhã Que vai sair um mandato De busca e apreensão E eu entro na sua casa Reviro tudo E pego o celular Evelyn O morador Que tinha chamado O cara no aplicativo Ficou Branco Começou a suar Tu mostrou o vídeo Pra ele? Começou Tudo mais E tal O policial Do quarto DP Tudo muito correto E tal Aí ele foi Começou a passar mal Eu fiquei com tanta dó Do moço Porque ele não tinha culpa Como que ele ia adivinhar Eu falei assim Sérgio Vamos fazer o seguinte Pede pra ele devolver O meu celular Aí o morador Foi lá Pegou o celular Me devolveu O meu celular já estava Sem chip E aí o Sérgio Virou e falou assim Mas olha Ele tem um compromisso Amanhã Ele tem que ir lá Na delegacia Foi o menino Na delegacia E eu acho Olha como as coisas são Nessas áreas de poder aquisitivo Na hora que o moço Que esse morador Que estava hospedando O ladrão Vamos dizer assim Foi lá pegar o celular E voltar Com o meu celular Ele já voltou falando Que o rapaz era doente Estava com problemas de cabeça Ah, etc A gente já falou isso Já falamos sobre isso Aí o Sérgio Virou e falou assim Não, tudo bem O tratamento dele Pro problema dele É ir lá na delegacia Amanhã Às 11 da manhã Tô esperando ele ir lá Ele foi Ele foi Falou Olha o que ele falou Ele falou que achou o celular E tem os vídeos dele Escondendo o celular No hall do prédio Passava alguém Ele colocava o celular Dentro da bolsa E tudo mais Ele ia devolver o telefone Ele não sentiu seguro Pra devolver na portaria Do prédio Ele já Ele falou que ele já tinha Achado o celular Sem o chip Ah, tava Sem o chip Entendeu? E tudo mais E final das contas Recuperei o meu celular Glória a Deus Não aconteceu nada com o cara Porque no Brasil Não adianta Mas aí tudo bem Eu recuperei meu celular Eu fiz a justiça Que eu acho que é o principal Sim, com certeza E aí fui lá comprar outro chip Pro meu celular Descobri que eu estava devendo Duas contas do meu Vivo Aquela internet de cabo Cabo não De Vivo fixo Fixo E aí É isso Quase foi presa Quase foi presa Não, é meu nome no Serasa No SPC E tá tudo certo Vem cá Continuando nesse assunto De solteirice Eu quero saber a opinião de Vini Vini Tá difícil mesmo, Vini? Olha, minha filha Como tá pros homens? Eu vou te falar Eu tava olhando Eu só aponto uma coisa assim As pessoas são muito malucas, né? Pra deixar com algo Ah, vem aqui em casa Assim, sei lá Nossa Eu pelo menos, velho Tenho que criar muita Confiança e intimidade Pra levar uma pessoa Pra levar uma pessoa Pra dentro de casa E aí é a prova, né? De como que é, né? O cara levou Não, gente E eu que sou extremamente romântica Você tá falando isso, Vini? Eu sou extremamente romântica, Evelyn Eu fantasio coisas Eu bordo toalhas com as iniciais O nome Entendeu? Eu começo a pegar o... Fernanda, você sabe que isso é ascendente em câncer, né? É isso, gente? Eu não sei Conhecer uma Saiu uma vez e já tem na agenda Um ano com fulano Um ano Eu falei assim Luquinhas, como que pode Um cara Você fica com o cara várias vezes Aí você tem uma relação com o cara O cara é uma proximidade tão grande Aí depois a pessoa, tipo, faz ghost, né? Não dá certo e não representou nada pra você Cara, eu não sei Eu não sei nem opinar, gente Eu não passei por isso, gente Nossa, não, mas aí eu acho que as pessoas doentes Eu entrei nesse ponto agora e perdi uma Uma, entre aspas, amiga Que você vê que não é justamente por causa disso Eu sei quem é Tinha, tinha um... Oi? Não, não, não é essa doida não Ah, nessa não É outra Ah, tá Por causa que, tipo, eu tive um caso aí de quase uns oito meses aí com uma fulana E beleza Depois vida que segue Eu parto do princípio, né? Da transparência Você vira e fala, cara Não dá, vai, não dá Beleza Segue a vida Cada um quer uma coisa e segue E beleza Eu segui lá como amigo Compartilhando, feliz Comemorando as vitórias Do fulano, do ciclano Todo mundo não sei o quê E um dia eu vi que ela postou um negócio meio estranho Não sei o quê Eu falei, pô, você tá bem e tudo mais? E não falava Não falava Eu, pô, tá tudo certo aí? Você quer conversar ou tem alguma coisa assim? A menina ficou muda, louca Depois que eu fui entender que ela tinha trocado o namorado Que ela tava por um outro novo Em questão de uma semana E, tipo, só que aí que eu tretei Eu virei e falei assim Eu falei, ô, retardada Você conviveu comigo quase um ano A gente tá sempre aí conversando De repente você troca fulano, ciclano Não tem a ver com respeito ao seu atual Mas tem a ver com... Existe uma amizade Regressa Existe uma simples educação Você vai me meter louco de virar uma múmia? Então, aí eu já mandei Virar múmia, virar o gosto Igual tu falou Ai, gente, é uma... Você tá com quantos anos, Fernanda? Eu estou com 35 anos 35 Você tá com quanto, Vini? 33 Não, é só pra saber se a faixa É essa faixa que tá dando problema Se é essa geração, né? Que não deu certo Fernanda tá solteira também, Fernanda Fala, Fernanda, a nossa produção 30 e quantos, Fê? Fernanda tá quanto mesmo? 30... Vou fazer 38, segundo 38? 38? Ah, pra 38 não tá dando problema, não As pessoas são mais maduras Ô, Fê, mas você já teve relacionamentos duradouros? Dois anos e pouco Defina duradouros Mas olha só, deixa eu falar Fernanda não é padrão A gente tem que arrumar um microfone pra Fernanda participar também Olha aqui Fernanda não é padrão Porque a louca do relacionamento é Fernanda Entendi Entendeu? Ela que quando o cara tá super apaixonado É ela que faz o ghost Ela vai embora Pois é, gente Tô mentindo! Mas tem isso também, viu, Evelyn? Às vezes a gente, tipo assim A gente fica preso a uma pessoa que não faz bem pra gente E quando aparece uma pessoa, né, legal A gente não valoriza É verdade Né? É verdade Acontece muito isso Tá Mas assim, a nossa idade, assim, você tem quantos anos? Quanto você me dá? Vai, vai Prepara pra falar Essa pergunta Eu tô aí na... 30 Amiga, você tá sendo muito legal 38 Não parece nunca, gente É as plásticas Junto com os preenchimentos Você é muito menina Você tem cara de menina Eu sou a hora que eu tenho um metro e meio Não, mas você tem cara de menina Eu pareço a mais velha que você Muito mais Claro que pareço Eu achei que você tivesse uns 28 Ai, jura? Juro Mas enfim Quando a gente tá nessa idade A gente começa a repensar muitas coisas, né? Porque principalmente pra mulher, gente A gente não tem que ir contra e nem negar que a gente tem um relógio biológico Verdade Então a gente tem que ter um planejamento Você tem que congelar óvulos Se você quer ter filho e você não tem um parceiro Você tem que começar a pensar isso, né? Diferente do homem, né? É, o homem realmente não pensa nisso Não tem relógio biológico pra homem, não tem? Não tem, menina Não tem Acho que não, né? Eu acho que não Eu acho que tem tantos homens aí Não, não tem É Não tem, né? Sim Ai, o que que acontece? Ainda bem que hoje ainda tem um recurso de congelamento Porque a gente pode se igualar um pouco com os homens E não ter essa preocupação, né? Porque você imagina antigamente Tipo, passou, não deu É verdade Eu congelei óvulos, óvulos não Eu congelei embriões com 30 anos Com 30 anos E aí, assim Eu sou de uma cidade no interior Que as pessoas se casam Que as pessoas têm filho Na igreja, tudo Como manda a família tradicional, né? E aí Eu Como eu entrei no Big Brother E comecei a seguir carreira artística Eu sou aquela pessoa Que a aberração Que sair Do cotidiano E da rotina das pessoas Que estão perto de mim Sim E aí A minha família Ela ainda tem um pouco essa coisa Você não vai casar A minha mãe Nossa Eu vou ficar uma avó Que eu não vou conseguir correr atrás de neto Porque até hoje você não teve filhos E aí E tudo mais Tem essa pressãozinha E tem a nossa pressão interna também Que eu acho que é a pior pressão E aí Eu fui tentar Ser contra tudo isso E falar assim Não, eu sou uma mulher bem resolvida Eu tenho a minha carreira Eu moro sozinha Eu vou congelar os meus óvulos Tá, Evelyn E vou ter um filho Quando eu achar que é legal Ter um filho Sim E ótimo e tal Beleza Fui lá Congelar os meus óvulos, né? Aí comecei com as injeções É um ciclo de hormônio e tal E aí Eu não sei se foram os hormônios Que eu acho que com certeza Tem essa parte Vini, meu doutor Deve tá rindo disso agora E assim, Evelyn Você começa a pensar Tipo assim Por que que eu não casei? Começou a passar isso Na minha cabeça Eu não sou capaz De ter um filho? Não, amiga Mas são os hormônios Calma Eu não sou capaz De ter alguém Eu tenho tanto Eu já tenho 30 e poucos anos Eu não conquistei ninguém Eu não sou capaz De ter uma relação estável E você começa a se questionar Começa a se questionar E tudo mais e tal E aí As pessoas Elas também Por exemplo Eu tenho um cachorrinho agora em casa E quero ter outro Aí uma amiga minha virou E brincando Mas aquilo me tocou Ela falou Nossa, você vai ser a veia dos cachorros, hein? Nossa E aí eu já me imaginei Velha criando cachorro E tudo mais e tal E assim Eu sempre Eu congelei, Evelyn Porque eu tenho Eu quero ter filho Mas eu posso adotar Eu não tenho aquele sonho Eu não sou obcecada Por ter uma barriga Sim De gerar Eu não tenho isso Porque o que que eu quero, na verdade? O meu sonho é ter uma família Sim Não é ter um filho Então eu não acho que eu vou ser aquela pessoa Que tipo assim Ah, eu não tenho a minha família Mas eu quero ter um filho Eu vou procurar um doador de esperma E vou ter um filho Eu acho que não é a minha questão Sim A minha questão é ter o âmbito familiar E é diferente, tá? As pessoas mudam os sonhos de cada um Eu tinha o sonho de gestar Eu tinha esse sonho Você tinha? Eu tinha Mas a minha mãe fala isso pra mim A minha mãe falou assim A minha mãe casou com 24 anos Eu sou a filha mais velha A minha mãe casou Engravidou com dois meses de casamento Porque a minha mãe falava assim Fernanda, eu era desesperada pra ter filho É, eu tive de agência, sabe por quê? Porque eu tava forçando a minha barriga Porque não aparecia E eu ia tirar a foto Eu ficava forçando pra ter a barriga Gente, mas também quando apareceu Em nome de Jesus, né? Também quando apareceu Você ia explodir Meu filho, minha barriga vem aqui, ó Juro, parecia gêmeos Porque ela ficou enorme Ô Evelyn E você fez quantas tentativas Até dar tudo certo? Cara, assim É que a minha história Foi meio complicada Eu tive uma gestação Pelos meios naturais Ectópica E perdi uma trompa Aí foi aí que começou a minha jornada Por ter que fazer a FIV, né? Entendi Depois a segunda trompa de novo Outra gestação na trompa Aí perdi minhas duas trompas Aí veio o diagnóstico Não pode mais ter filho Pelos meios naturais E aí, um baque Eu novinha com 24 anos Mais ou menos 25 E daí Foi aí que eu resolvi congelar Né? Porque não ia poder mais Ter pelos meios naturais E daí fiz uma FIV Tive um aborto de plantânia E foi minha terceira perda E aí resolvi não ter mais Porque mexe muito com a cabeça Eu tô te falando Nessa questão dos hormônios Não, é isso que eu queria te perguntar Porque mexe muito Você toma aquele ciclo de hormônio Você, por exemplo Você se questionou O fato de você estar fazendo aquilo E não ter conquistado nada Uma certa inutilidade Eu me senti inútil Inútil Eu me senti inútil Pelo fato de estar fazendo aquilo Porque eu não consegui engravidar Pelos meios naturais Mas é uma Eu acho que é dos hormônios mesmo Meio que mexe com a sua cabeça Então eu me culpava Falava Nossa, eu tô tendo que tomar essas injeções Porque eu sou infértil Eu não consegui ter Não ter pelos meios naturais, né? Mas acho que é um pouco dos hormônios Depois eu entendi que Pelo meio que for Deus vai fazer você Vai realizar o teu sonho No caso, você falou Você congelou seus ovos Mas se não for o propósito Na tua vida De você gestar Deus vai te dar o fim Porque você tem O sonho de ter a sua família É Então vai ser de outra forma No meu caso Eu tinha o sonho de gestar Então assim Aí fui Resolvi não fazer mais Correr atrás da minha carreira Trabalhei muito E depois de três anos Eu fui tentar de novo Quatro horas Eu fui tentar de novo Aí de primeiro Eu tava com uma cabeça muito boa Relaxada Querendo muito aquilo E confiante que eu ia conseguir Veio o Lucas Foi assim E alguém da sua família Te pressionava? Ou não? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Porque veio Assim Porque a minha família me pressiona Eu acho que é isso que sabe Por exemplo Eu sou Se eu Se eu não fosse tão influenciada Pela minha família Que eu sou muito família Eu já tinha adotado Uma criança Mas Quando eu comentei isso Com algumas pessoas Da minha família Algumas pessoas Elas começaram a questionar Essa questão Tem aquele preconceito E aí Eu fiquei Porque assim Eu fico com medo Porque você Com a adoção Você quer ter um filho Mas seu filho Tem que ter um tio Tem que ter um avô Você começa a pensar Nas relações Você pira Sim É muita loucura isso É Mas só que por exemplo Para você Eu acho que não tem Não sei né Não posso invalidar A tua cobrança Mas por exemplo Eu acho que não tem Tanta cobrança Porque você é solteira Não E outra coisa Para mim não Para mim as pessoas Me olhavam assim Ah tadinha né Ela está casada E não consegue engravidar E seu marido Éveline Nossa O Diego Ele sempre me apoia em tudo Parceraço Parceraço Quando eu cheguei para ele E contei Porque a gente era namorada Eu já tinha perdido Uma gestação Do meu primeiro casamento Sim Então eu já tinha perdido Uma trompa Eu cheguei para ele e falei Joguei super limpo Falei olha Eu não sei qual o teu sonho De vida Não sei se você quer ser pai Eu não sei se eu vou poder Realizar esse teu sonho Contei isso para ele Ele tinha 22 anos Nossa gente Como que a pessoa consegue Olha isso Não eu joguei limpo Porque tem gente que esconde Eu falei não Vou jogar limpo Porque ele tinha duas afiliadas Que ele era apaixonado Eu falei não Eu vou contar a verdade para ele Sabe o que ele falou para mim Não você vai conseguir sim Eu vou ser pai de seus filhos Ele falou para mim Ai gente Ele falou Ele sempre me apoiou Tanto que os tratamentos Incrível Ele ia comigo Quando eu estava mal Que eu não queria aplicar as injeções Ele aplicava para mim as injeções Sabe Ai gente É por isso que eu falo A gente estava falando Vini Nessa coisa de relacionamento Eu acho que é isso Faça valer a pena Eu acho que não tem coisa melhor Do que você alinhar as expectativas Que foi isso que você fez Foi Exatamente Olha Igual Eu tenho um diretor Grande amigo meu Lá da Globo Minas Ele não queria ter filhos E ele falou Ele já tinha uma filha De um casamento anterior Ele se casou De novo Mas ele estabeleceu Olha Você está se casando comigo Mas eu não quero ter mais filhos E tudo mais Eu acho que o combinado Não sai caro Exatamente E não traz conflito depois O problema das pessoas É muita falta de transparência As pessoas não jogam limpo Principalmente quando se fala Sobre sentimento e expectativa Não E as vezes você está ficando Com uma pessoa A pessoa está vendo Que você está cultivando O sentimento Que você está investindo E a pessoa não quer nada sério E a pessoa fica te cozinhando Em banho-maria E a pessoa não fala nada Por insegurança Entendeu? É o medo de ficar sozinha Mas também não quer Exato E aí Isso aí gente Que eu acho que é tóxico Porque você fica criando Expectativa em cima da pessoa A pessoa não quer nada Mas ela fica ali E um dia ela te dá uma esperança Outro dia ela desaparece E você fica louco Então não caiam nessas armadilhas É verdade Mas olha Eu acho que você Se você tem essa vontade Você tinha que ir atrás Sabia? Cara eu fiz uma live Eu nunca tinha pensado em adoção Apesar de que eu falava Se eu não conseguir Ser mãe pelos meios Tipo gestar Eu vou adotar Eu falava pra diga Porque era meu plano de família também De ter minha família Futuro e tal E eu nunca tinha pensado assim Em vias de fato Depois eu fiz uma live Depois eu até te passo o Instagram dela Uma pessoa super simples Incrível Ela não podia Nem o marido podia Nem ela podia Então só poderiam Através da adoção E aí ela adotou Um menininho Ela tá na fila de novo agora Pra adotar uma menininha Não tem muitos critérios assim Mas tem aí a faixa etária Sim E cara Se você ver Que incrível que é a família dela Ela abriu muito a minha mente Com relação a isso Hoje em dia Eu já não tenho mais esse Não é nem preconceito Porque eu não tinha preconceito Mas eu não pensava nisso Hoje eu já penso Eu não penso Ah eu posso ter dois E ter um adotado Eu penso Hoje eu já penso E cara E a gente As pessoas não falam sobre isso Tem tanta criança Pra ser adotada Tem tanta criança Querendo um lá Não E tem uma colega minha Essa história é maravilhosa Essa história é maravilhosa Tem uma colega minha De faculdade Evelyn Que ela fez 39 anos E ela resolveu Que ela quer engravidar Que ela queria engravidar Só que ela queria engravidar Por meio natural Mas ela não tinha ninguém Pra engravidar Ela entrou no aplicativo Os famosos aplicativos Olha isso Tem aplicativo disso gente? Não Ela entrou num aplicativo De relacionamento Mas ela colocou lá Olha Meu objetivo É encontrar alguém Pra ter um filho Não necessariamente Formar uma família Às vezes a pessoa Quer ter um filho Ai gostei de você Vou ter um filho com você É isso Ela conseguiu essa pessoa Sim E aí ela engravidou Do cara Naturalmente 39 anos Engravidou do cara Linda e maravilhosa Só que ela achou Que ela ia virar pro cara E falar assim Beleza Engravidei E quando nasceu Eu te dou um toque E não foi assim O cara quis participar Dos ultrassons Quis acompanhar a gravidez E tal Tudo mais Eles não tinham um relacionamento E ela não queria Não Ela deixou E tudo mais E tal Aí beleza Chegou a época Assim Próximo de ter filho De ela ter Do bebê nascer Ele quis fazer um chá revelação Meu Deus E ela detestava Essas coisas de chá revelação Ela achava cafona Eu acho Mas eu amo Porque eu sou do Fantástico Mundo Eu sou cafoníssima Eu adoro ser cafona E emocionada e cafona Duas coisas que eu amo ser Aí Ela foi e falou Não Beleza então Eu vou fazer o chá revelação Ela já sabia Que era uma menina Ela queria fazer Surpresa Fernanda Era um chá revelação Pra ele Pra ele Porque ela já tava careca De saber Ela já tava careca De saber Aí ela foi E fez o seguinte Ela é muito louca Ela tem uns ideais Muito legais Liberais Ela é muito louca Loucona Ela foi Evelyn Sabe o que ela fez? Ela fez o chá revelação Chamou a família dele toda Ele chamou Pai, mãe Periquito, papagaio Algumas pessoas Da família dela E era o papel picado E o bolo Cortar o bolo E aí gente Na hora Vamos revelar o que que é Meninas rosa E meninos azul Na hora que Bum Tudo dourado Papel picado Dourado E o bolo dentro Dourado E aí as pessoas Começaram Tipo Dourado é o que? Aí ela fez um discurso Falando que Era dourado Porque ela queria Estabelecer Que é um discurso Muito lindo Que ela queria falar Que o filho Podia ser o que fosse Podia ser Mulher Podia ser homem Que isso não importava Que era uma menina Mas que ela Isso não são condições Pra amar o filho Etc Fez aquele discurso Maravilhoso Esquerdista Né gente? E aí o que que aconteceu? A família dele Toda da direita Conclusão Evelyn Ele tá brigando Na justiça Porque ele não concorda Com os valores E com os ideais Que ela vai criar o filho Ai meu pai E aí tá essa churumé Mas eu acho que ela nem quis dizer isso Ela não quis Deixa eu ver se eu entendi Ela quis dizer Que se fosse menina ou menina Ela ia ficar feliz do mesmo jeito Não foi o que ela quis dizer? Isso e que tipo Que azul e rosa não representavam Não Basicamente ela quis dizer Então Ela não quis dizer do gênero Ela quis dizer assim Ela quis um pouco assim Ela falou assim Que não importa Se o gênero Que ele se identificar Ah entendi Porque o gênero é algo Gente Que a gente se identifica Isso é Né? E tudo mais Que ela Que isso pra ela Que é o correto Eu amo essa minha amiga Por causa disso E ela se impõe assim Com esses valores Só que a família do cara Era totalmente Cabeça de azeitona Mas aí volta pro combinado Não sai caro Não sai caro Conversaram Só foram teu filho É a comunicação Cara Pois é gente Eu tava falando isso Antes com a Evelyn Antes de começar o pod Justamente Que aí é opinião Opinião minha Eu não consigo acreditar Nesses casais Que namoram caso E tem filho Com dois anos Dois anos Por aí Uma média de dois a três Porque eu acho Que é muito pouco tempo Pra você Conhecer de verdade A pessoa Ai você acha Eu não acho isso Não Pra ter um filho Mas é mais Pro alunos do filho Eu acho que Isso aí depende Do casal também Depende muito gente Eu assim Sabe por que eu tô falando isso Vini Desculpa te cortar É porque tipo assim Eu e o Diego Foi tudo muito rápido A gente começou a sair A gente se apaixonou A gente teve esse papo De filho De que eu ia poder ter Com um mês de namoro Pra você ter uma ideia Gente eu também sou Eu sou emocionada Eu sou emocionadíssima E o Diego é mais emocionado ainda Tá Vou te falar que ele é Dez vezes mais emocionado Que ele chegou pra mim Com um mês de namoro E falou que a gente ia noivar Com nove meses Pois com nove meses A gente noivou E assim Desde o início Se eu contar desde o início Quando ele falou pra mim A gente saiu uma vez No dia seguinte Ele falou assim Vou te ligar às cinco Cinco horas da tarde Ele me ligava Tipo assim Ele era essa pessoa Então assim Foi tudo muito rápido Eu não tive filho antes Eu falo pra vocês Que eu não tive filho antes Porque eu não consegui Que eu já queria Sim Entendeu Então eu acho que vai muito Do casal Muito dos ideais A gente sempre foi Muito a mesma vibe Quando a gente namorava A gente era muito baladeiro A gente casou A gente sossegou junto Entendeu Então assim Eu acho que é isso Depende Não tem uma fórmula de bolo Não tem uma fórmula de bolo Pode dar certo Mas assim Estaticamente Estatisticamente falando A chance de dar errado É muito maior E onde que rebate? Na criança É Eu acho que tem Ter responsabilidade Quando eu falo disso Eu falo mais no sentido De que assim Às vezes as pessoas Atropelam um processo Pela sua vontade Pelo seu desejo Só que cara Se você quer correr de cabeça agora E pular de cabeça nessa parede E você vai me falar Que vai te fazer bem Eu vou te falar Vai fundo Mas quando envolve um terceiro Principalmente um terceiro Que está em processo De desenvolvimento Eu vou bater na tecla Um chocolatinho pra mim Por favor Obrigada E sabe uma coisa Que a Nani People Fala sobre isso E eu acho maravilhosa Que ela é muito maravilhosa Nessa colocação Ela fala assim Gente Namorem muito Namorem 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 Sabe por quê? Porque casamento É assim É a cunhada chata É o A sogra Que não quer te ver bem É Que quer ir na sua casa E mandar nas suas coisas E a família Dá bem Exato São valores São coisas É verdade Mas as pessoas Hoje em dia também A gente não tem Fórmula pra dar certo Não tem Não tem Mas o Evelyn O Diego Ele te ajuda em tudo Na sua profissão Ou ele tem o trabalho dele Não O Diego Ele trabalhava na parte administrativa E financeira De uma empresa E aí quando eu abri minha empresa Que aí eu já Eu sou programadora A gente fazia faculdade juntos Maravilhoso Então a gente abriu nossa empresa Tudo E eu falei Cara, eu vou precisar contratar alguém Pra essa área Administrativa e financeira Vem comigo Ou vou contratar Ele falou Não, vou contigo Aí ele foi comigo E a gente tá junto até hoje Tanto que hoje ele trabalha Na mesma área Na verdade agora mais áreas Comercial Administrativa e financeira Da nossa empresa De No caso de web De tudo A gente tem quatro empresas Nossa gente Meu Deus Acho que quatro Tem a Abby Hagley Beauty Que tem a Make Maravilhosa Tem a de web Tem a minha de influenciadora Só de influenciadora Então assim Arrasou Tem mais uma Que eu não sei o que é Que eu não lembro Ah, é muita parceria É parceria E eu acho que é isso Por exemplo Se eu fosse me frustrar Com o meu primeiro relacionamento Porque tipo Eu vou dar meu livro pra você ler Ah, eu quero ler Se você ler o meu primeiro livro Você fala Gente, como essa garota acreditou Que um dia ela ia ser feliz na vida Porque tipo Foi tudo cagado Comecei minha vida muito nova Saí de casa com 17 anos E fui morar Sabe Com uma outra pessoa Um relacionamento abusivo O cara não me incentivava A estudar Não me incentivava a trabalhar Nossa, que perigo, né Você ficar presa nisso Olha isso E condicionar a sua vida É um idiota, né Não, mas é É o que eu te falo Por isso que é bom A gente ter a nossa base familiar É Então tipo assim Meu pai e minha mãe Os dois tem faculdade Falaram pra mim Não, você tem que estudar Você tem que ser alguém na vida Quando eu falei pro meu pai Assim, falei Uma vez eu falei com meu pai Falei, ai pai Eu tô trabalhando aqui Na empresa dele Ele falou pra mim Que eu não preciso estudar Ele falou O que? Preciso estudar sim Meu pai me deu a maior força Não, você tem que fazer faculdade sim Então meu pai me incentivou muito Sabe Então eu fui correr atrás E aí conheci o Diego na faculdade Diego, mesma Mesma vibe que eu Assim, sabe Tipo, pô Vamos trabalhar Vamos estudar Vamos crescer junto A gente cresceu muito junto, né Sim Isso aí já vai 14 anos, minha filha Vou te dar meu livro Pra tu ler Vou amar Eu adoro livros Adoro, vou amar Ainda mais biografias Eu quero saber O que que tu fez com o prêmio Valdo, o prêmio O prêmio O que que eu fiz com o prêmio Foi o seguinte A verdade A verdade absoluta Quando eu ganhei o Big Brother Demora mais ou menos uns 4 meses Pro dinheiro cair na sua conta Fernanda, isso que não é no SBT Se fosse no SBT Você ia sair de lá com uma mala De dinheiro Com dinheiro Passa ali na tesouraria Que ele vai te dar o dinheiro E você pegava na hora Tu é tão maravilhoso Não é Eu amo o SBT por isso Tu nunca participou do Passa ou Repassa Já, eu vou lá direto Acabei de gravar com o Silvio Antes dele dar essa parada Um dos últimos programas Eu gravei com ele Fernanda agarrou o Silvio Santos e tudo Quase beijei na boca dele Não, meu sonho Não, eu fico emocionada por ele Com ele Porque ele é o meu ídolo máximo Né Mas Fernanda Você que trabalhou na Globo Por que que a Globo demora tanto Para liberar os prêmios das pessoas Gente Quando vai já defasou Gente, quatro meses Olha, o meu pai Eu acho que eles fazem Uma operação fiscal Porque todo mundo me pergunta isso também Se é um milhão e meio líquido Ou se é um milhão e meio Dedutível com o imposto deduzido Então, menos dinheiro É o que? É um milhão e meio líquido Então, eles pagam mais Na transação financeira Eles pagam muito mais Para que seja deduzido o imposto E você receba um milhão e meio Já gostei Ao contrário da Fazenda A Fazenda são dois milhões Mas você recebe menos de dois milhões Ah, é? Que eles deduzem o imposto Entendeu? E ainda pagam em sete vezes A Fazenda nunca será Big Bang É Não, não O cachê das pessoas Eles pagam parcelado É? Nossa O dinheiro que você ganha Ah, não Vou te pagar, sei lá Cinquenta mil Para você ir para lá Esse cinquenta mil É pago em prestação Mas aqui Tem uma questão No mercado publicitário também Que é assim, né As pessoas Elas te cobram coisas À vista E te pagam em Trinta, sessenta Nota Cento e vinte Às vezes você vai emitir a nota Você nem lembra mais O que você fez O que aconteceu É por isso que entra o Diego Que eu não esqueço nada Ele não esquece nada Ele nada passa despercebido Nada passa Aí, nesse meio tempo Do dinheiro Até o dinheiro cai na conta Eu já tinha tomado Essa decisão Mas aí eu dei uma procuração Para os meus pais Para o meu pai O meu pai pegou esse dinheiro Investiu na minha família Então meu pai construiu Casa lá em Carmópolis Minha irmã é médica Pagou a faculdade da minha irmã Ajudou todo mundo Ajudou Ajudei todo mundo Eu nunca comprei uma bolsa Com esse dinheiro Olha Eu nunca fui para o exterior Falar Ah, vou fazer uma viagem Internacional Que é aí que entra A questão Que eu fiquei um pouco pesarosa Mas não é um pesar De arrependimento Mas é porque dinheiro Não admite desaforo Né, Evelyn? Porque eu recusei a Playboy E a Playboy Na minha época Pagava um cachê muito bom Quase o prêmio Era 800 mil E tal E eu recusei E por causa Muito por causa Do meu pai E também porque Eu acho que eu não ia Me sentir à vontade Fotografando pelada Você imagina A gente ia estar Com a tua Playboy aqui Nossa menina Mas assim Eu dei tanta importância Para isso na época E hoje eu relativo Um pouco essa importância Porque todas as estrelas Já fizeram Né gente Juliana Paz A Galisteu Minha amiga Eu já fiz Você já fez Mentira Não Não, a Evelyn ficou famosa Playboy já não pagava nada Já não pagava nada Enfim Eu falo tão sério Que a pessoa acredita Não, mas é mentira Tá doida Ô Evelyn Isso não foi determinante Na carreira de ninguém Assim De recordação Né Renato? Tipo, passou Não, é um trabalho É um trabalho Artístico Não, olha só É um trabalho artístico E que cada um Usa aquela arte Ou experimenta aquela arte De uma maneira diferente Exato Tipo, mas é um trabalho A Playboy é super artística Ai gente, eu achava Eu achava sinônimo da riqueza É muito chique É muito lindo Não, a Playboy nos tempos áudios Era questão de status também É Tinha gente que não posava Só pela questão financeira Artistas que eram Que tinham já uma condição financeira boa Posavam pro status de Playboy Porque, por exemplo A Galisteu Ela posou Ela foi fotografada pelo Duran Lá na Europa Na Costa Malfitana, eu acho Ai, olha Chique É, era uma coisa muito bem produzida Não era uma coisa Eu acho que tinha isso também O glamour A sexy era mais nha A sexy tinha a sexy também Sim A sexy era mais nha Não, era um propósito Eu tô muito chique Era um propósito Eu acho que a Sabrina Ela fez três Playboys, tá Fez, são lindas Mudou alguma coisa na vida dela? Mudou o dinheiro 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 que ela botou no bolso No bolso Então eu penso assim Que se eu tivesse feito Playboy Esse dinheiro Ao contrário do que eu fiz Com o prêmio do Big Brother Que eu facultei ao meu pai Eu seria um dinheiro meu Eu poderia ter comprado Um apartamento E tudo mais Mas aí o que eu fiz? Fui viver a minha vida Trabalhar Ganhar meu dinheiro Pagar as minhas contas E a minha família tá bem É isso que importa E tudo mais Mas foi bem usado então Foi bem usado Tá gente Então eu gastei meu dinheiro Já tem dez anos Que eu ganhei Realmente eu gastei Tem uma partezinha investida? Sim Menos do que eu gostaria? Claro Sempre Mas Foi bem facultado assim Foi né Sabe? E a gente tem muito pouca Educação financeira né? Tem cara Não tem Mas um milhão e meio Hoje um milhão e meio Gente esse prêmio tem que aumentar Tem que aumentar Hoje um milhão e meio nem nada É o mesmo valor né Que de dez anos atrás Dez anos Gente tá muito Mas olha só gente Vamos combinar Vamos combinar Que o prêmio agora É o que menos importa É É o que menos importa né A pessoa já sai de lá Tem gente que faz mais O valor do prêmio Tem gente muita gente falando isso Ah fiz o valor do prêmio Em um mês Tem gente que fala isso Mas eu sempre acho assim gente Eu não sei se é porque Eu sempre acho Que as pessoas estão ganhando Tanto dinheiro Você já tem isso? Aí tu pensa Cadê esse dinheiro Como tá ganhando? Fernanda Eu penso assim gente Esse dinheiro não chegou Tem um povo vendendo coisa Vendendo mais coisa Do que existe população no Brasil Gente eu vou falar uma coisa pra vocês agora Que aí agora eu vou voltar aqui Na história de doutora Ana Beatriz Que falou que o que tá adoecendo as pessoas É a comparação Vou falar uma coisa pra vocês Mas isso é fato É bíblico isso Meu amor Tem muita fake news também Muita fake news Assim Eu tô falando sério Vou dar um exemplo Claro Quando eu lancei o meu funk Eu tenho um funk né De zoeira Que eu fiz Adoro Quando eu lancei o meu funk Eu fiz um clipe Saiu na matéria Tu lembra disso né Renato Evelyn Hegley Influenciadora Blogueira Sei lá na época Gastou Sei lá 200 mil reais Pra fazer o clipe Eu não gastei um real Foi tudo parceria Gastamos Quatro Cinquenta pizza Que a gente comprou o pessoal Cinquenta pizza Que a gente deu pra galera Que participou Meus seguidores Que estavam lá A gente comprou pizza Foi o que eu gastei Participação especial De um MC Foi na parceria A locação Que foi na boate vitrine Foi parceria Tudo parceria Não Gastei com o Vini Vini me cobrou Não faço parceria não Vini não faz parceria não Menina Só Jesus Menino caro Mas enfim Então Hoje em dia Eu também vejo muito isso Sabe Rola uma ostentação Por exemplo Falar de um caso Que eu vi Tipo Ah Fulana comprou a casa De na época Quatorze milhões Não comprou Era alugada Não Aí eu faço ideia Pra isso aqui Porque eu vejo Tanta notícia Assim Ah vendeu Não sei quantos Então segundos Você já me viu Sair da minha marca Ah vendeu Evelyn vendeu Um milhão Em um dia Gente Não Mas existe esse marketing A gente sabe que existe Esse marketing Que Então assim Às vezes Você falou Cadê esse dinheiro Que não está chegando aqui Porque dinheiro Chama dinheiro Então você está chegando Lá também Eu tenho minhas dúvidas Entendeu Então é sobre isso Eu joguei no ar Esse marketing É nebuloso É isso A gente trabalha com mídia A gente sabe que isso aí Existe Eu estou falando isso Porque eu converso muito com o Diego O Diego ele fica revoltado Ele me mandou assim Olha isso aqui Saiu tipo uma notícia Tipo sei lá Uma empresa vendeu tantos Em tantas horas Ele falou Isso aqui é mentira Evelyn Eu lido com isso aqui O dia inteiro Eu falei eu sei Diego Mas é a forma que a empresa Acha de dizer Que está vendendo muito Para as pessoas se interessarem Porra deve ser bom Eu vou comprar essa bosta Tipo acontece isso muito Com marca Por exemplo de roupa Acontece Ah lançou uma coleção Ah Sim Esgotou em tantas horas Aí a pessoa faz o que Ah eu tenho que ir na loja Ver que coleção é essa Que já esgotou Aí ele repõe e vende tudo E uma coisa que tem deturpado Muito o nosso mercado É o seguinte Às vezes você vê uma pessoa Fazendo um trabalho Uma divulgação Uma publi Uma coisa Aí você pensa assim Gente O que está acontecendo Essa pessoa fechou a publi E tal Às vezes a pessoa Não está recebendo nada Ela fez Para ter um status De estar ali Divulgando aquele produto Aquela marca E ela não cobra nada por isso Aí quando você vai cobrar Do cliente O cliente não quer pagar Ainda tem isso Entendeu Isso tinha muito Eu sofria muito com isso no início Hoje em dia até que eu não sofro Não porque a gente vai se estabelecendo As pessoas já entendem assim Nossa eu não vou pedir isso Para ela de graça Que é o trabalho dela Mas no início Acontecia direto Ah mas tal pessoa Fez de graça Aí eu falo Mas tal pessoa está rica Eu não tenho dinheiro Não tenho que pagar Exatamente A Light A Light ainda não fez parceria Então eu vou voltar Naquela história Da doutora Não é Beatriz A gente tem que parar De se comparar Porque a gente tem que Às vezes a gente olha Para a grama do vizinho E a gente fala assim Pô que grama verdinha A minha Estou molhando aqui Não fica verde Está sempre amarela Aí tu chega perto Da grama do vizinho E a grama do vizinho é sintética Por isso que está sempre verde Mas isso é bíblico Tanto a comparação Quanto o comodismo São duas coisas Que a gente tem que fugir Do comodismo Porque por exemplo Ah eu quero muito lançar Esse produto Você Aí você lança Aí você dá uma estacionada Poxa lancei o produto Sim Tem o boom do lançamento Depois tem o relançamento E o ser humano Desde a antiguidade Ele busca por se acomodar Em achar um lugar seguro Estabelecer ali E tudo E a gente tem que fugir disso E dar a armadilha Da comparação Não com certeza A doutora Ana Beatriz Sábia demais Falou que isso É o que está mais Adoecendo as pessoas A comparação Principalmente porque Com as redes sociais A gente consegue se comparar O tempo inteiro Sim E assim Não é pregar Porque as pessoas Quando eu começo a falar isso Gente Renato Vini As pessoas feias As pessoas começam assim Lá no video show Era assim Porque eu falava assim Antes de começar o programa Eu falava assim Ao vivo Principalmente no estúdio Eu falava assim Vamos fazer O melhor programa Das nossas vidas Eu tenho essa Esse mantra Todo programa que eu vou Gravar Eu falo Vamos gravar Vamos fazer o melhor programa Das nossas vidas Eu ouvi um amém Aí as meninas ficavam Se me zoando Começou a igreja Da Fernanda Queola Começou a doutrinação Mas gente Eu falo que a fé Eu tenho muita fé Eu tenho muita fé em Deus Eu sou cristã Acredito em Jesus Cristo Mas eu me considero Uma pessoa que não Tenho religião Eu fui criada Na religião católica Fui batizada Fiz primeira comunhão Crisma e tal Mas eu procuro hoje Também outras filosofias Porque eu acredito Num Deus único É a minha crença Sim E eu acho que o que me move Muito É a minha fé Sabe Por exemplo Quando acabou a pandemia Eu tinha parado De fazer a rede BBB E eu tava naquele marasmo Eu tinha que voltar Pra São Paulo Porque eu sabia Que o meu lugar Era lá E eu tava assim Eu tinha um namorado Aqui na época Tudo tava muito Nebuloso Na minha vida Aí a minha ex-diretora Do video show A Kise Ela foi Ela saiu da Globo E foi com o marido Pra Portugal Porque ele recebeu Uma proposta lá Ela me bate um telefone Fala assim Nanda Eu tenho um programa Um projeto De um programa De viagens Com uma produtora Aqui de Portugal Eles são brasileiros Que é o Malafaia Maravilhoso E eles fazem Vários programas De viagens Pro GNT Mas esse programa Ele não vai ser Veiculado em nada Ele no máximo Ele vai pra internet Mesmo E Você topa fazer? Sem nada Sem ganhar nada E tal Eu falei Eu topo E a gente foi pro Pantanal Que teve até o vídeo Do Jacaré A gente gravou Esse A gente foi pro Pantanal Depois a gente foi pra Finlândia A gente foi atrás Da Aurora Boreal E tal Foi muito incrível Simplesmente Ela me liga Tem uma boa notícia Pra você Eu falei Se o que? A nossa série vai pro Globoplay Então gente Nós estamos lá Vocês podem assistir É um canal novo Vinculado Até o GNT mesmo Que chama Modo Viagem E ele tá disponível Tanto na TV Quanto no Globoplay Então você pode ir lá O programa se chama Hey Ho E tem lá O programa Então é uma delícia De assistir Tem as minhas viagens Pro Pantanal Mara E tem a minha viagem Pra Finlândia Tem você jogando O couro do Jacaré E vai ficar no catálogo Pensar em fazer uma faxina A Mary Help Recreio Resolve tudo para você Temos diaristas profissionais Que farão toda a limpeza Da sua casa E também da sua empresa E se você estiver precisando De uma cozinheira A Mary Help Recreio resolve Temos profissionais Então tá Então tá Quando você estiver precisando A ter feito isso É uma super ideia Nossa né Sabrina Sabrina Te amo Maravilhosa Olha aqui O que é mais difícil Ser participante do BBB Ou apresentadora Muito mais apresentadora Mais difícil Muito mais difícil Mas são forças diferentes Assim Porque o BBB As pessoas me perguntam muito Você voltaria? Eu não sei se eu voltaria Voltaria? Sabe por quê? Pra algum reality assim? Não Eu acho que não Amiga? Fazenda? Não Sabe por quê? Eu não tenho a força A força interna Mas eu acho E também Eu tenho uma sensação também De missão cumprida Eu acho que eu ganhei Deu tudo certo Ajudei minha família Valeu Mas eu acho que é muito difícil Alguém que ganhou Entrar em outro reality Gente Não O meu entrou O meu Big Brother O meu Big Brother Foi o Big Brother Foi metade novos E metade ex-BBBs Lembra que entrou Mas vencedores? Entrou o Bambam Desistiu na primeira semana Entrou o Bambam E entrou o menino Como é que é o nome dele? O Domini O Domini É Gente Mas também Vamos combinar Mas aí também não são participantes Com você Que já tá na televisão Que já tem uma história Vamos combinar Que não eram os participantes Super bacanas Que nem a Fernanda É a Fernanda Poxa Mas o dó de tu Eu tinha um dó de tu Sério Porque tu era Tu assim Era muito você Muito simples Sabe o que a Fernanda fazia? A Fernanda Tinha um super posicionamento Ela falava as coisas Mas ela sentava E ouvia as pessoas Mas vamos conversar Aí sentava E sentava e ouvia Era muito legal Mas a Fernanda Parecia um neném Ela sempre tava assim Com aquela cara assim Tá, tá bom Não E eu fico vendo Eu tô assistindo A Fazenda Algumas coisas Mas pela internet Eu fico assim Gente Eu fico me imaginando lá Eu ia pegar No meio daquelas confusões De palavrão Eu ia falar assim Gente Vamos parar com isso Vamos estabelecer Eu acho que eu ia virar Uma juíza Assim Conciliadora Sabe aquelas audiências De conciliação De marido e mulher Aquela loucura Mas você era bem assim No Big Brother Fernanda Você tinha coisa Da conciliação Conciliadora De fazer o papel da advogada Você fazia super Eu tenho isso na minha vida Assim Eu tento Mas tá difícil Isso vai ficando velha Vai ficando pior ainda Vai deixando pra lá Vai deixando pra lá Mas aí você não entraria Eu acho que eu não entraria Eu não tenho essa força toda mais E pra apresentadora O que eu fiz Quando eu falei assim É a carreira que eu quero E tudo mais Eu saí do Big Brother Eu procurei um Um coach aqui no Rio Aí trabalhei com o Homer Mas a grande A grande responsável Pela minha formação Foi a Ana Kifuri Que é uma Uma coach também Lá da Globo mesmo E que ficou comigo Por vários anos E eu continuo estudando E cada programa Linha de show Que é o entretenimento De Não novela Que é dramaturgia Ele é muito louco Porque às vezes Você é bom Mas você tá num produto Que não é a sua cara Então Você não se sai tão bem Né Rê Tem muito isso Né Às vezes Sai um programa As pessoas criticam E falam Nossa Programa péssimo Gente Não é que o programa É péssimo O programa é bom E o apresentador É boa Ou o apresentador É bom É porque Não casou Ou às vezes O apresentador É bom E o programa É ruim mesmo É Pode acontecer Ou também Ou também o contrário O programa é bom O apresentador Tá meia boca Exato Então é uma adequação É um casamento Bem difícil Então é bem difícil Ser apresentadora O seu primeiro programa Foi da encrenca Da RTV Não O meu primeiro programa Nem existe encrenca Meu primeiro programa Eu fiz assim Eu ganhei o Big Brother Em 2013 E aí você fica Naquela coisa Porque o Big Brother É um concurso de Miss Até você passar Faixa de campeão Você fica lá na Globo Fazendo Cumprindo as suas agências Dando as suas Exato E aí foi chegando No final do ano Eu comecei a ficar Desesperada Aí comecei a correr Atrás de emprego E aí arranjei O meu primeiro emprego Que foi no Multishow Eu apresentei O A Eliminação Com o Bruninho De Luca Que ainda É um sombre Eu, o Bruninho De Luca E o André Gabé E aí em 2014 Isso No Big Brother De 2014 Então eu comecei Em dezembro de 2013 E aí Cobriu A O Big Brother De 2014 Aí eu fiz um teste Na Globo Minas Fiquei lá 3 anos Tive um programa De culinária Que foi um sucesso Que eu achei Que não ia dar em nada Foi um dos melhores Programas da minha carreira Pratos e panelas A gente saiu da grade Porque entrou O Ed Casa Depois a gente começou O Moda Estilo Que era a tarde Aí a gente ficou Um ano no ar E aí por aí Eu fiquei uns 3 anos lá Aí eu saí Da Globo Minas Fui pro SBT Fiz um quadro Com o Celso Portioli Que se chamava Malucos Molhados Que era uma hora e meia De quadro Todos os domingos Era bem parque aquático Do Silvio Santos Era maravilhoso Eu e o Miranda Que era um super produtor musical Falecido agora Se tornou um grande amigo Na época E aí Sou muito grata ao Celso Por isso Aí depois de lá Isso e isso Fazendo evento Eu apresentei Eu apresentei 3 reveiões Reveiões da Globo Aqui FIFA Fan Fest Na Copa E trabalhando Igual horrores E tal E aí o que que eu fiz É Saí de lá Fiz a rede BBB E o video show Fiquei 3 anos e meio Agora Aqui Voltei pra São Paulo E entrei No Encrenca E aí eu entrei No Encrenca Não, olha que loucura Que aconteceu Gente, coisas de televisão Eu entrei no Encrenca Porque o elenco Deu muito certo O programa Eles foram pra Band Só que eles fizeram o seguinte Um dia Eles falaram assim A gente vai sair E na outra semana Não tinha mais programa Que eles faziam ao vivo Nossa, que louco E aí Evelyn Eles chamaram a gente Formaram o elenco ali Às pressas Era Museu O Cossiello O Vitor Sarro O Vini Vieira E o Caio Perissinoto Aí a gente assumiu ali Aquele rojão Até o final do ano E aí Quando eles reformularam Em janeiro A grade Entraram os meninos Da Metropolitana FM Que é do Chupim Que são maravilhosos São os meus amigos E eu fui pro Galera Esporte Clube Porque eu já queria Trabalhar com esporte E o Galera Esporte Clube É do meu patrocinador Galera Bete Então já era um programa Mas eu precisava de algo Um pouco menor Porque televisão O Encrenca tinha três horas Então era Era muita demanda E aí eu queria fazer Uma coisa menor Até mesmo Pra me dedicar mais Ao Globoplay também Então me assistam No Galera Esporte Clube Todas as segundas Às 22h30 E como é isso gente? Apresentador esportivo Do nada Eu Lá Somos eu O André Vasco O André Vasco Que é um super apresentador E o Edilson Capetinha Que é pentacampeão mundial Foi com a seleção E tal Super jogador também E aí o que acontece? Lá cada um tem o seu papel Bem definido Assim O André Vasco Ele é um cara Mais assim Ele norteia as conversas Ele é mais um âncora ali Eu sou aquela apresentadora Que faço as aventuras Então eu tenho o meu quadro A minha primeira vez Eu já voei de balão Eu já fiz rapel Eu já pulei de tudo Nossa, tem que ter coragem Tava aqui fazendo apneia Já não dava pra mim Quase morri Gabriel O Gabriel que foi comigo Meu amor Deixa eu te falar O homem é um alienígena Ele desce pro mar E não respira E fica lá mergulhando no fundo 80 mil horas E eu fui e falei Meu amor Cadê o meu cilindro? Peguei o meu cilindro E fui acompanhá-lo Então eu faço essas aventuras Que são maravilhosas Faço um pouco de futebol também Que eu amo E o nosso programa É super bem-humorado É super divertido As pessoas estão amando Todas as segundas Às 22h30 Ou no YouTube também Vocês assistem Olha, onde você quiser assistir Vai ter aí link No box de informações Exatamente Vem cá Tu teve Herpes Zoster, né? Gente, tomem cuidado Herpes Zoster Sim, que o Justin Bieber Também teve Não, quando tu falou Tu falou assim É, eu fiquei muito mal Eu senti muita dor Falei, gente, o que é isso? Aí fui pesquisar O que era, né? E é uma coisa que Muita gente tem Mas não manifesta Sim, assim A Herpes Zoster Ela é o vírus da catapora Que eu tive na infância Todo mundo que tem O vírus da catapora Que é a varicela Que chama o vírus Ela fica acomodada Depois que você Que você se cura Da catapora Ela fica acomodada No seu sistema nervoso Nos seus nervos Então ela fica ali Dormente Adormecida Melhor dizendo E aí com uma baixa imunidade Que geralmente acontece Na velhice Herpes Zoster É uma doença De idosos Na velhice É um termo muito pejorativo Desculpa, gente Na idade Na terceira idade Eu não sabia A imunidade abaixa E aí a varicela Ela a reativa E dá a Herpes Zoster Mas agora Tá tendo uma crescente De pessoas jovens Tendo Herpes Zoster Muitas delas Têm doenças autoimunes Como é o caso Do Just Bieber O Just Bieber Ele teve Herpes Zoster Por causa do problema Dele de saúde Que é uma doença Do sistema imunológico Que deixou o sistema imune Dele enfraquecido No meu caso Foi uma questão emocional E eu sou uma pessoa Assim, Evelyn Eu vou passando pelas coisas E eu vou Eu tô bem E tô indo Aí depois eu desmaio Caio atropelada É assim E o Herpes Zoster Foi isso Aí ele No momento que ele reativa Geralmente tem pessoas Que dão No nervo Que fica aqui Aí a pessoa dá Na costela aqui toda Nas costas Pessoas que dão no rosto Que é perigosíssimo Porque pode atingir O nervo ocular Eu dei No nervo ciático No quadril E aí o que que acontece Eu comecei a sentir Uma dor Na minha perna esquerda E eu sou muito assim Ai eu tô sentindo uma dor Vou tomar um remédio E tomei E foi tocando a vida E foi a dor Foi ficando uma dor Tão estranha Que um dia eu cheguei Na TV pra gravar Eu falei assim Gente eu tô tendo uma trombose Porque a minha perna Tá formigando Eu tô sentindo Uma queimação E eu falei assim Gente eu tô tendo uma trombose Algum problema de circulação Aí eu fui no médico da TV Ele não Não é nada Me deu um remédio Continuei Continuei trabalhando Trabalhando Isso aí eu fui No ortopedista Porque eu achei Que era alguma coisa De quadril Fui no quiroprata E isso já tinha uns 15 dias Que eu tava com a dor E a dor começou a atingir Um nível Assim Insuportável Eu achei que eu ia perder A minha perna Eu falei assim Gente eu estou perdendo A minha perna E era uma dor Que começava no cox Aqui E alastrando pela perna Eu tinha umas pontadas É uma queimação É uma dor muito estranha Não é só dor de dor Tu sabe que alguma coisa Tá acontecendo ali E a herpes óssea Ela dá umas feridinhas Que parecem umas bolinhas Que geralmente Elas aparecem No caminho do nervo Então as minhas Começaram no quadril E foram pela perna Assim No bumbum E foram pela perna Só que nem sempre O primeiro sinal Da herpes óssea São as feridinhas Que é muito característico A pessoa já identifica Geralmente é a dor A dor nevral Que fala Nevral Que vem de dentro Que vem de dentro Que vem antes Então ninguém sabia O que eu tinha Evelyn Eu fui no ortopedista Ele me deu injeção De corticoide na bunda Falou assim Olha se você não melhorar Com essa injeção Que são as injeções Que os jogadores tomam Você não A gente vai ter que Averiguar O que é O que é O que é E aí Eu belo dia Eu acordei morrendo de dor Fui fazer uma Estava a caminho De uma ressonância magnética Porque o médico ortopedista Tinha pedido Para tentar ver O que era E aí eu cheguei lá Nessa ressonância E eu chorei Na porta do exame E falei assim Olhei no meu plano Assim Hospital 24 horas Pronto-socorro Mais próximo Evelyn Na hora que eu entrei Na triagem Lá do pronto-socorro Eu fiquei oito dias No hospital E foi eu entrar No hospital Que as feridinhas Apareceram Então eu fiquei Um Quase um mês Pastando Com isso Sem saber Que era herpes E aí Menina Começa uma coceira Evelyn Começa uma coceira E aí eu falava Gente Eu quero um remédio Na veia Porque se vocês Não me Apagarem Eu vou Coçar Arrancar Até amanhã Exato E aí Menina Não Fiquei oito dias No hospital E aí Fiz o tratamento Certinho Mas agora Gente A boa notícia É o seguinte Existia uma vacina Que ela não era Ela não Imunizava 100% Ou não tinha Uma taxa alta De imunização Porque eu acho Que nenhuma vacina É 100% Mas ela não tinha Uma taxa alta De imunização E ela era só Aplicada em velhos Não me perdoe Mais uma vez Mas é que a gente Tem essa mais forte Não é mal Não é por mal Idosos Agora tem uma Que é A taxa de imunização Dela é maior Ela é caríssima O SUS não aplica Mas eu tenho que esperar Seis meses Para eu tomar Essa vacina Entendi Então se você Tem uma condição Procure por isso Porque gente O que eu passei É uma dor Que me tirou Tanto do prumo Que me tirou De circulação Né gente A dor me tirou De circulação Ficou internado Oito dias Ficar de dor Imagina E você lembra Aquela paralisação Do Justin Que o Justin Ficou com o olho Assim Gente É muita gente Que tem herpes zóster E fica com problema Quando ataca O nervo ocular O nervo ocular Isso mesmo Então não é Uma doença Chata Não é uma doença Boba É uma doença Sabe E é difícil O diagnóstico Tipo assim O que é isso? Doa Menina É o cobreiro Do interior E quando Eu mandei Para minha mãe E eles acham Assim Quando aparece Ela é conhecida Como cobreiro Só que não é Uma doença de pele E aí minha mãe Me ligava E ficava assim Evelyn Isso foi uma toalha Que você não lavou direito Você pegou isso Eu falei Mãe Isso não é de pele Isso é o vírus A catapora Até minha mãe entender Então gente A herpes zóster Ela é uma doença infecciosa Depois que você tem Por exemplo Eu lá no hospital Os médicos Entravam com luva Mas assim Ela não é tão contagiosa Quanto a covid Entendi Ela é mais Ela é menos contagiosa Mas Ela Para ela manifestar No seu organismo Ela depende de uma Baixa imunidade Então você também Tem que ficar de olho nisso Entendi Entendeu? Eu acho que é meio que Parecido com o vírus da herpes Também né Tem muita gente que tem Não da herpes zérpes Eu digo Por exemplo O vírus do HPV Desculpa Do HPV Do HPV Por exemplo Todo mundo A maioria Todo mundo não Mas a maioria tem o vírus Mas só manifesta Em forma de De feridinha De coisa Quando você está Com baixa imunidade Exato Por isso que é importante Fazer o Papa Nicolau Porque o câncer De colo de útero Ele muitas vezes O HPV O câncer de colo de útero É uma doença silenciosa Vai fazendo aquela Feridinha no seu útero Você não faz o controle Com o Papa Nicolau E aí o que acontece Quando você descobre Já está no nível 3 E no nível 3 Já é câncer Que louco né E até o nível 3 Você consegue fazer Uma raspagem Você consegue Então tem que ter muita Gente Saúde em primeiro lugar Gente Foi um ensinamento Para mim Imagina Você imagina Sofrer um negócio desse Não E a minha mãe Tinha levado um tombo Na caminhada lá em Minas Estava toda atropelada Saiu catando cavaco Gente A minha mãe Ela foi capaz De levar um tombo Que ela Torceu uma perna Trincou um joelho Luchou um ombro E deu 5 pontos na testa Nossa Bem leve Bem leve E aí a minha mãe Lá atropelada E eu lá no hospital E a gente E aí foi aquela coisa maravilhosa Trocando figurinha Essa família é atropeladíssima Vamos fazer o fake Vini Adoro Vamos para o fato fake Ó, fato fake A produção vai botar Os negócios aí na tela Tu comenta Ai, maravilhoso Tá bom Vini é contigo, hein A gente tá econômico, tá? Tá econômico? Tem o que? Dois? Dois fato fake Ah, então tá bom Tá tanto, não Se fosse um Eu ia falar que sim Tá bom, então Vai primeiro aqui Vai É um Meu Deus Traz sem microfone Ah, agora foi Desculpa Tava sem microfone Não, eu tava escutando Eu tinha baixado aqui Pra botar abertura Ah, tá É Uma notinha, né? É maravilhoso Eu fiz isso no GLT Fernanda Daquiola relembra De desastre sexual Era prótese capilar Gente, o meu desastre sexual Os meus desastres sexuais Eles são muito dolorosos pra mim Porque eu não sou uma pessoa Que tive muitas experiências sexuais Então Eu não acho isso vantajoso, gente Eu acho que as pessoas Elas tem que se jogar E tem que experimentar coisas, tá? Não tô fazendo a A pudica aqui, não Mas assim É Nas minhas poucas experiências Algumas delas foram desastrosas E uma delas foi o seguinte, meu amor Um rapaz que eu estava apaixonada E tudo mais Na hora do vamos ver O que que sai na minha cabeça O lace dele A lace O tic tac dele O tic tac da Eu abençoado E aí, gente E eu não teria problema Mas eu comecei a rir Eu comecei a rir Porque eu uso um monte de tic tac Na minha cabeça Só que isso nunca tinha acontecido comigo Não, se cair isso não Não tem problema Mas eu meia meio estranho E ele ficou super sem graça O relacionamento foi um Um desastre Acabou Mas a prótese dele era maravilhosa Acabou? Era Eu nunca repararia Entendi Acabou Nossa, tadinha Mas Fernanda Mas por que, Fernanda? Você fugiu de trocasso Pois é Eu achei maravilhosa Ele pediu Mas você comprou o seu aonde? Não, mas eu Mas ele que não quis Não foi eu Ele ficou chateado Mas ele era muito careca? Ele era aquela coisa assim Aeroporto de mosquito É que é o processo O processo Dessa Da lace masculina Desse negócio Judia pra autoestima do cara Porque tem que raspar todo o coco Sério? Você fica só É, você pra colar Essa que ela tá falando aí Você tem que Independente do teu nível de calvície Ele deve ter suado Tudo isso daqui Você fica só com a lateral Aqui, ó Ele tá mostrando assim Então, vem cá Ele deve ter suado Ela tirou o escalpo dele Ele deve ter suado E essa prótese Escapulida Escapulida Coitado Nossa Acabou o clima Acabou o clima total Do Rio Eu contei É pra essas e mais outras histórias Né? Continuem aí Nas redes sociais Exatamente Por essa e por outras histórias Siga a Fernanda nos stories Que ela vai falar isso tudo nos stories Vou falar, gente Fernanda, olha só Ao invés de ficar arranjando encrenca na internet Que nem o pessoal da agência mandou Você tem que compartilhar Dores sexuais E de relacionamento com as pessoas Gente, eu também acho Dá conselho Conselho As pessoas são Diário 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 Abre caixinha de perguntas E dá conselho na internet Você é excelente conselheira Mas eu sou excelente conselheira Principalmente dos que eu não sigo Fernanda Tá resolvido o seu problema de conteúdo Você vai dar conselhos Sinceros para as pessoas É maravilhoso E vividos E vividos Vivido isso Vivido aquilo E vai dando Melhor do que a mulher encrenca Eu acho que você deveria inclusive Começar contando a história da prótese Capilar Da prótese Tendo o papel higiênico Tem muitas histórias Foi terrível isso aí Tu levou o papel higiênico? Se eu levei o papel higiênico? Levei Levei Mas eu nunca quis saber Não quis saber dele mais não Era neve ou era fofinho? Não, era um papel bom, né gente? Eu ia chegar Eu levei neve Pra impressionar a neve Pra impressionar Você não vai enxergar com o papel Eu não ia chegar com qualquer coisa, né gente? É, você imagina Aí o cara Vou falar do outro lado O cara tá saindo com a Fernanda Kiela Ele contou pra várias pessoas Que ele tava saindo com você Você sabe, né? Não, mas isso foi antes do Big Brother Ah, foi antes do Big Brother? Mas mesmo assim Eu não era de jogar fora Você sempre foi gata É, aí chegou Você chegou Ele vai falar Aí Imagina a Fernanda Chega lá com o papel Aquele rosa Aí o cara vai Pô, essa mulher veio aqui Trouxe esse papel rosa pra mim Francamente, não Nossa, nem existe mais isso, gente Não pode mais Aquele papel ralacu Não, pelo amor de Deus Papel pacu No interior tem No interior tem, gente Tem 50 centavos o rolo Era o evangélico da minha igreja Da Pavuna Era esse Rosa rosa Ralacu Vamos pro próximo Próximo é uma notinha do Pure People Que diz o seguinte Fernanda Kiela revela autoestima afetada Por espinhas no rosto e bumbum Luta eterna Luta eterna É um Sério Amiga Então eu vou te pegar no celular E vou mostrar uma coisa pra consolar ela Consolar? Vou te mostrar Tu já viu como eu tive espinha? Eu tomei quatro vezes Três vezes rocutânea Mas quanto tempo? Na minha primeira Foi assim Eu tenho um problema de pele Desde que eu nasci Eu tinha problema de pele Eu também E aí na minha adolescência O meu problema de pele Ele foi totalmente assim Quase que Me afastava das minhas atividades Pra você ter uma noção Porque aqui ó Principalmente nessa área aqui, Evelyn Eu dava Uns comichões assim Umas espinhas internas Que eu sou cheia de marquinha no meu rosto Era isso Era nesse nível Ó Peraí Vou botar aí pra vocês verem Acho que é mesmo, né? Eu botei as datas É Acne nódulo cística É Olha aqui ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem Bom Quem me acompanha aí há muito tempo Sabe que eu fiz diário também O meu só resolveu depois do rocutan E muita limpeza Dá pra ver Dá pra ver sim Dá pra ver? Olha isso Esse era o nível das minhas espinhas Olha, o que que acontecia com as minhas espinhas As minhas espinhas eram tipo as suas Eram bolotas Só que as minhas Elas não eram Graças a Deus Que isso facilitou Nas minhas marcas Que eu não tenho marca, gente Porque a minha espinha Ela era enorme E ela era Era muito inflamada E ela não Espremia Ela não saía Só que Podia espremer Que ela não Ela não Eu podia espremer Meu rosto Cortar Que não saia nada Só que algumas delas Principalmente aqui ó Eu tenho um buraquinho aqui E um buraquinho aqui Eu dava umas Que eu tinha que ir lá No hospital Pra drenar Caraca Porque chegava um ponto Que ficava quente Me dava febre E tudo mais E aí, Evelyn Eu sempre tive furúnculo no bumbum Eu não sei se isso era Muito interligado Mas eu era cheia Das perebinhas Das coisinhas e tal Não te chamava não De perebenta Na adolescência Demais Minha mãe me chamava de perebenta Demais E aí, o que que acontece Minha primeira vez Que eu usei rocutan Eu usei muitos meses Eu usei quase oito meses Eu usei onze É, tipo isso E aí, depois Voltou Voltaram Desculpa As minhas espinhas E eu tomei rocutan Três vezes E depois que eu saí Do Big Brother Eu tive uma crise Eu fui até Em altas horas Com essa crise Teve um Assim, eu podia passar Quinze quilos de maquiagem Mas eram as bolas Não tinha o que fazer E eu tomava rocutan E hoje, mesmo depois Que tem a acne Da mulher adulta Eu tenho que fazer Um acompanhamento Com a minha pele Não é todo Método anticoncepcional Que eu posso tomar Eu não tomo nada Ultimamente Porque eu não faço nada Então eu tenho o melhor Método anticoncepcional Mas não é todo Método anticoncepcional Que eu posso tomar Que a minha pele É muito chata E assim, Evelyn Essas coisas de academia Tomar Eu nunca tomei Nenhum anabolizante Nada Mas essas coisas Até mesmo de suplementos Pode aumentar a oleosidade Da pele E tal E assim, eu faço Tu toma leite Tu toma muito leite? Não Queijo? Não, pouco Pouquíssimo Porque uma coisa Melhorou muito Quando eu tirei Eu tirei total Leite 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 Contudo, enquanto Era tipo de pomada Contudo, eu ficava Tão desesperada Que se falasse assim Fernanda, passa um ácido No seu rosto Eu passava Água de arroz Água de arroz Eu usei demais E tudo mais E tal E aí o que que acontece Hoje, gente A isotretinoína Que é a substância Do rocutan Você consegue Pelo SUS, tá? Então se você Obviamente com a dermatologista É completamente proibido Engravidar Durante o tratamento Porque dá má formação E depois tem que esperar Porque dá má formação Do feto Mas, gente As espinhas Elas são Um certo tipo De problema De saúde mesmo Não é só uma questão estética Porque no nível Que a gente tinha Eu chorava, tá? É, velhinha? Ó, eu falei uma vez Eu tinha Minha autoestima era tão baixa Que eu acordava mais cedo Pra eu lavar o rosto E me maquiar Pro Diego não me ver Do jeito que tava Porque nessa época aqui Você imagina A pessoa acorda E te vê assim Eu tinha pavor Aí eu passava uma base, sabe? Tipo assim Eu morria de vergonha Eu chorava Nossa, é horrível Sim É um problema sério, né? E tem que fazer Com muito acompanhamento Porque tem gente Que fica loucona Com isotretinoína, né? Eu fiquei Você ficou Você imagina Eu comecei a fazer O Rokutan Em fevereiro Do ano passado E em maio Meu pai faleceu Nossa, aí juntou tudo Aí já era Juntou tudo Aí eu fui fazer terapia Foi porque eu já tava doida Mas aí eu também Eu sou aquela pessoa Que eu boto na minha cabeça Sabe? Gente, cara Eu vou até o final Eu vou até o final Não vou parar E eu tô assim Por causa do remédio Eu botava isso na minha cabeça Começava a dar aquela baixa E assim, uma dica também Eu tomei à noite Porque quando eu tomava de dia Eu passava o dia todo mal Então eu tomava à noite Dormia De manhã Eu já não tava com tanto efeito Com tanto efeito Entendeu? Então assim Eu fiz isso E aí fui até o final Eu tomei até final de novembro Do ano passado Não, e o Rokutan Eu fiquei numa época Com o Rokutan Que eu não saia de casa Sabe por quê? Porque ele piora Pra depois melhorar É Ele expulsa Parece que ele fala assim Um mês antes de eu parar O Rokutan Eu falei Já era Não funcionou Ele expulsou tudo Que tinha pra expulsar E novembro Minha pele tava limpa É Muito louco, né? E não espremam, gente Não O pior A espinha Você pode ter o que você quiser De espinha O que for de espinha O que você tiver que ter de espinha Que você vai conseguir superar Agora A marca A cicatriz não É difícil, gente Eu fiquei um pouquinho ainda Se você ver Ah não, mas é muito sutil Mas eu tenho isso também Um pouquinho aqui Se você notar aqui, ó Mas é muito sutil o nosso Não, eu tenho um pouquinho aqui Mas eu já fiz Umas gestãozinhas de colágeno Negocinho Sim Tô fazendo, né? Tô fazendo Tem pele é uma coisa, gente Que tem que tratar Pele e dente Não adianta É verdade Né? Tem que tratar Mas já passou, né? Agora Tu fez um acompanhamento Mas já tá mais controlado Mas dá, por exemplo Sua pele tá ótima Mas hoje aqui, ó Eu tô com uma inflamadinha aqui, ó Aqui, ó É, tá inflamadinha Tá vendo? Um carocinho, ó Da mesma maneira Aparece Aí eu vou Mas nem se compara Sua pele tá boa Nem se compara, gente É um graças a Deus Exatamente Hoje, né? Renato fala Renato teve um dia Que eu fiquei tão feliz Eu tava no aeroporto Sem maquiagem nenhuma Ele falou assim Você tá sem maquiagem? Eu falei, tô Ele, nossa Sua pele tá boa, né? Porque ele pegou Minha época, né? Como eu tinha vergonha, Renato, né? Eu ia fazer evento Tipo assim, tirar foto com os seguidores Tipo assim, aquela fila de 300 pessoas Eu morria de vergonha A gente ia parar no meio Pra retocar Eu parava a fila Pra retocar a base Porque de tanto encostar Ia saindo Eu falei, Renato, preciso retocar a minha base Fora que ela se encostava tanto em mim Várias vezes Porque a minha roupa ficava toda Toda carimbada Mas tadinha A gente tinha Eu via que ela já tava ficando Eu falei, não, vamos parar Aí a gente parava Vi ela dentro Ela voltava Renato pegou Renato pegou essa fase Era muito difícil Era um choquito Não, gente Por isso que quando o Jonathan Neyme Fez a piada do choquito Eu chorei Foi por isso que eu briguei com o Jonathan Neyme Não, porque olha só Porque as pessoas Não é nem o caso do Jonathan Mas é porque as pessoas não sabem Como espinha Aí eu vou Eu também tive muita espinha Mas só adolescente Acho que até uns 23 anos Eu tinha muita espinha A gente essa adolescente Vai passar nunca Pelo amor de Deus Mas quanto isso afeta você Nossa, afeta demais É muito ruim Afeta porque dói É tudo E você se sente mal com aquilo Você vê que aquilo Agora imagina os outros Você fala Se eu tô me olhando E tô achando horrível Imagina uma outra pessoa Olhando pra mim O que que ela tá achando Eu achava que as pessoas Tavam com nojo de me olhar Não, e as pessoas Às vezes elas são inconvenientes mesmo Igual elas Ah, deixa eu espremer Deixa eu não sei o que E tudo mais E pergunta Nossa, o que que aconteceu Exatamente Nossa, eu quando vou Tá comendo muito chocolate Nossa Exato Isso é péssimo Olha, uma qualidade e um defeito Da Fernanda Uma qualidade e um defeito Uma qualidade que assim Que eu Deixa eu pensar Nossa gente É difícil falar da gente mesmo, né? Essa pergunta pegou, hein, Renato? Todo mundo Nossa, é difícil falar da gente mesmo Uma qualidade minha Eu acho que eu sou muito corajosa Assim Eu, por exemplo É todos os programas Que eu trabalho E na minha vida Eu não tenho medo de me jogar Sabe? Eu sou daquelas que Eu pelo contrário Assim Tem que me segurar Porque eu sou inconsequente O meu diretor, por exemplo Ele fica louco comigo Ele fala assim Gente Eu tava com a perna luxada Eu fui fazer uma matéria De polidense E ele Gente, vocês são loucos Porque essa mulher não vai chegar lá Vai chegar lá e vai subir no polidense E vai achar que tem que fazer polidense Então eu não tenho medo de nada Eu me jogo Eu me aventuro Nas minhas relações também Pessoais e tal Agora um defeito Que eu tenho Que Eu tenho muitos defeitos Assim Mas um defeito que eu tenho Que eu acho que dificulta muito a minha vida É que eu sou muito indecisa Eu sou extremamente indecisa Assim Eu sempre acho que Dá pra fazer as duas coisas Eu não tenho que escolher Então assim Eu tô sempre Até em pequenas questões Tipo Eu tô sempre cheia de mala Porque eu nunca consigo fazer uma mala Ih, raca minelli Isso é do câncer Entendeu? Eu acho Eu nunca consigo fazer uma mala Eu sempre E às vezes eu saio de casa Tipo assim Eu saio com um sutiã Ontem eu fui pro salão fazer cabelo Eu levei um sutiã na bolsa Eu falei Não tô gostando desse sutiã Eu vou levar um outro sutiã É Entendeu? Então eu sou muito indecisa E na minha vida também E assim Eu adoro quando alguém decide por mim Sabe? E isso não é legal É verdade Entendeu? Então eu tenho que trabalhar muito isso A questão da indecisão Tá respondido Tá respondido Adoro Agora a nossa pergunta de milhões Tá rica? Não Rica? Não Tá ou não tá? Tô rica Tô rica E eu tenho E eu tenho Pensado muito sobre isso Porque a gente tem que falar Que a gente tá rica É isso Pra atrair mais coisas Eu com certeza Eu não tô tão rica Quanto as pessoas acham que eu estou Mas eu tô muito bem Graças a Deus E assim A gente vive numa bolha Como a gente disse E tendo em vista o preço das coisas Né gente? A gente vê uma pessoa passando dificuldade E outra fazendo unboxes De bolsas caríssimas Né? Então assim É o nosso mundo Então Eu tô bem feliz Então tá Tá rica E só riqueza Total Né Renata Nossa Respondeu muito sinceramente Palmas pra ela Eu acreditei Eu acreditei É isso aí Vai chegar aqui E vai dizer que tá pobre E a gente vai Vamos questionar Gente o que que houve Que essa caixa está gigante Caixa nova Caixa nova Olha aqui Nós temos um quadro Que é o Avacalhada Adorei essa caixa grande Eu também adorei Essa caixa é um presente avacalhado Que provavelmente Seus seguidores Seus fãs Escolheram pra você Não espere coisa boa Tá? Que legal gente Eu vou abrir? Vai pode abrir Ai meu Deus Não pula não tá Fernanda Não pula Que bom Ai 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 Vamos fazer um mistério É autoexplicativo É super Ah que maravilhoso Que maravilhoso Gente Vamos falando Aproveitando que nós estamos Falando de presente Que nós estamos falando De dinheiro E que os meus fãs Me mandaram isso Carinhosamente Eu sou a pessoa Mais indicada no Brasil Pra fazer uma campanha Pra Gillette Pra Gillette Eu sou a embaixadora Ô Gillette Nota Fernanda Por favor Você sabe por que? Porque eu vim de Eu como é que fala Renata Eu me consagrei Me barbeando E até hoje Eu não paro de me barbear Porque eu fiz laser Mas eu tenho Essa questão dos hormônios Então saem os pelinhos E eu faço o que? Me barbeio E uso também Nas minhas pernas Etc Eu sou a rainha do Gillette Isso aqui é um presentaço Inclusive eu vou levar É presente mesmo É presente mesmo Gillette Nota Fernanda Adorei Representando Olha Vou te presentear Com a minha linha Eu amo É Brie Hegley Beauty Tem certeza que Você vai amar Tem aí muitos produtinhos Pra você testar Tem nosso balme maravilhoso Nossa máscara Ai eu adoro A nossa chopandinha É o seguinte Você pode chorar Você só não pode esfregar Que ela não é difícil de sair Mas ela sai em películas Assim maravilhosa Ai tem iluminador Tem tudo Gente Blush Tem tudo Você vai amar E pega esse aí Que é pra você Que tá aí também Que eu não tô conseguindo Ai que incrível Esse é nosso kit Pra você lembrar Que você veio aqui No nosso programa Deixa eu falar uma coisa Aproveitando que a gente Tá com a princesa aqui Temos um kit Tudo rosa Bem princesa Vamos falar do nosso kit? Vamos Toma Esse aqui pra você lembrar Da gente Quem faz pra gente Isso aqui Tudo personalizado Da nossa caixa É a brinde Ateliê das Lopes Maravilhosa Aninha E aí é pra você lembrar Que você tá vendo aqui Né minha filha É um kit do nosso programa Eu fui tão bem tratada Num podcast Viu? Com tantos presentes Tantas coisas deliciosas Abafa Fernanda Abafa Fernanda Deixa abaixo Gente eu adoro Ai ó Queratina brasileira Da Embeleze Pra você usar Maravilhosa Vem cá Como é que é o kit Tudo rosa? Tem QR Code na tela aí Tá com QR Code Ele tá com 10% de conta Ele tá direto no site Não tem cupom Não tem nada Ó nosso Balmy Maravilhoso É o nosso blush Também o linda Né Que é o rosinha Cadê? Esse aqui ó Esse aqui minha filha Maravilhoso Você vai ficar igual Uma barbinha E olha só Fernanda A pegada desse blush É o seguinte Ele é um blush cremoso Que ele vai Você vai botar na maçã do rosto Vai fazer aquele Aquela arzinha de saúde Mas ele também funciona Como sombra E também como batom E como Balmy também Ele super hidrata É multiuso Maravilhoso Sombra também Sombra falou né Falei Maravilhoso Tu botou Ou brilhou pra ela Óleo corporal também? Eu acho que botou Então tá Esse aqui minha filha Maravilhoso Deixa as pernas Maravilhosas Não eu passei ele hoje Aqui olha como eu tô brilhando Fernanda já pegou o dela Lá na rede TV Olha isso Sim Devolve então Mentira Tô usando Não gente Eu quero Não não peguei o meu Na rede TV Eu quero Matuzou de alguém lá Eu usei lá Sei lá Ah eu sempre uso Maravilhoso Olha aqui Tem algum recado Renato? Deixa eu ver se tem recado Bom Tem o nosso canal de cortes Se você Tá parando pra que câmera gente? Louca Ó se você ainda não segue O nosso canal de cortes Se inscreve lá Porque tem todos os resumos De todo o bate papo Que rola aqui Então se inscreve lá também No nosso canal de cortes Segue o nosso Instagram Do nosso programa Que é o Arroba VacaCast E entra no site também Pra ver toda a programação Que é o VacaCast.com.br Que mais Renato? Quem entra no site Vê a primeira programação Da semana que vem Exatamente Então se você entrar agora Você já vê a programação Da semana que vem Então entra lá no nosso site E lembrando que o nosso programa VacaCast é toda terça E toda quinta Ao meio dia Meu amor A gente tem um encontro Marcado aqui Obrigada Obrigada meu amor Eu amei Amei demais Obrigada gente Por tudo A sua equipe Meninos Fê Adorei estar aqui com vocês Ah obrigada E contem comigo sempre Adorei Um beijo pra todo mundo Que aqui te assiste Te acompanha Me leva lá fazer alguma aventura Vou contigo Deixa comigo Vamos mergulhar Afogar Vamos fazer uma aventura Que dê oi Eu adorei Gente Eu não sou aventureira Mas se você falar que é Não mas eu te carrego Tu bota assim Alguma coisa que não seja tão ruim Assim Vamos começar por um Bang Jumps Um trem assim Não não Isso não Deus me livre E Bang Jumps Não a gente encerra por aqui Né gente Beijo gente Beijo gente Até o próximo programa Beijo Beijo Vá